Então, boa tarde a todas. Fico feliz de contar com todas as professoras aqui da banca presentes, inclusive a professora Ana Lúcia Suplente. Agradeço mais uma vez a todas as professoras que aceitaram e a Poliane que aceitaram a participação nessa defesa. Então, hoje é o dia 30 de novembro, nós vamos dar início à defesa de doutorado, da tese de doutorado da aluna Thais Oliveira, Gomes de Oliveira. A Thais, ela está comigo já num caminhar bem longo, assim, desde o mestrado. Fico feliz, fiquei muito feliz de tê-la no mestrado e também no doutorado, quando ela pôde entrar. E nesse caminhar aí que nós traçamos juntas, foi muito bom e fico feliz de poder estar nesse dia, nesse momento, falei para a Thais, que é um momento de coroação, né, de todo esse trabalho, desses anos todos de dedicação. Então, eu fico muito feliz de estar nesse momento. Nós estamos aqui na banca para esse processo de defesa. Então, agradeço imensamente a todas que aceitaram estar participando da banca. Então, a professora Diana como membro interno, né, do nosso programa. A professora Regina, que é como membro externo, e a Poliane como membro externo também. E a professora Ana Lúcia como suplente, que hoje também nos prestigia, estando presente aqui conosco. A imagem, acho que a professora Regina não conseguiu a imagem para a gente poder estar registrando aqui, mas ela está presente na sala, está nos ouvindo, a gente consegue ouvi-la. Então, nós vamos dar início e está aí segundo as normas e as orientações, né, a gente, desses procedimentos para defesa, você tem 50 minutos para apresentação do seu formal, né, do seu trabalho. E a comissão examinadora vai ter 30 minutos, sendo que o candidato tem mais 30 minutos para a resposta, sendo que ao todo, então, na arguição de cada, de cada membro, são 60 minutos. E, então, a gente pode, pode dar início, a Thais pode iniciar a sua apresentação. E, boa apresentação aí, Thais. Obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas, né, que estão aqui presentes. Então, eu sou adicente Thais Martins Gomes de Oliveira, e irei defender a tese, então, intitulada Intervenções de Enfermagem em Pacientes com Câncer Submetidos à Cirurgia para a Retirada de Órgão, à luz da incerteza no ensaio clínico aleatorizado, sob orientação da professora doutora Cristine Alves Costa de Jesus. A apresentação, ela se dará pela seguinte estrutura, introdução, objetivos, referencial teórico, métodos, resultados e discussão, finalizando com a conclusão. Bom, o câncer ali é considerado como o mais importante problema de saúde pública a nível mundial, e estimativas de 2018 mostram que em todo o mundo ocorreram mais de 18 milhões de novos casos de doença, e os números, eles evidenciam as necessidades de se trabalhar temas voltados a essa população. Além de que a notícia e a convivência com a doença aumentam os sintomas psicológicos em graus variados, que acabam interferindo na forma de enfrentamento da doença, por meio do estresse, perturbações psicológicas, progressão da doença, que podem, consequentemente, interferir no sucesso do tratamento. E a definição de câncer, ela possui significados enigmáticos e assustadores, né. Por isso que Lebreu e Cabral 2020 abordam que surge com adoecimento situações como despersonalização do indivíduo, quando ele não mantém a independência de seu próprio corpo, a dissociação do seu ser integral para o ser portador da doença, submissão às limitações e falta de reconhecimento sobre as suas necessidades e incerteza, né, tendo que reorganizar sua vida em torno da enfermidade. Bom, e tudo isso implica em mudanças e a cirurgia, que é uma escolha de tratamento, ganha especial destaque. O tratamento cirúrgico, ele gera medo do desconhecido, estado de ansiedade, é capaz de desencadear no paciente pré-cirúrgico sentimentos negativos, apoiados na forma de pensar de cada indivíduo. Por exemplo, o Fiorentino 2005 comenta sobre as necessidades que o tratamento cirúrgico requer do indivíduo, que leva a ele a necessidade de uma remodelagem cognitiva, com vistas à adaptação, e que também o ato cirúrgico, ele promove uma ruptura no cotidiano. Daí a importância de reorganizar a vida em torno dessa, da doença, né. Além disso, o estado cognitivo de um paciente em pré-operatório, ele gira em imaginar a cirurgia como uma ameaça necessária para se evitar um mal maior. E o tratamento cirúrgico de retirada de órgão é aquele definido onde vai haver estação de parte ou de um órgão totalmente, né. E esses pacientes de retirada de órgão, eles convivem com altos níveis de incerteza, como foi visto em um estudo anterior. Intervenções de enfermagem que contemplam as necessidades emocionais desses pacientes permanecem negligenciadas. Além de tudo, ainda pode surgir o estado da incerteza. A incerteza, ela é definida pela inabilidade de determinar significados aos eventos relativos ao adoecimento. E ela se manifesta por meio de condições de não previsibilidade, ambiguidade de emoções, obscuridades que impedem a categorização dos fatos. E, além disso tudo, a vivência da incerteza, ela também é determinada pelo tempo de tratamento do câncer e pela modalidade de tratamento. Estudar os efeitos das intervenções de enfermagem nesses pacientes com câncer, nesse contexto de cirurgia de retirada de órgão, é essencial e, aparentemente, isso ainda não foi investigado em pacientes cirúrgicos com câncer de retirada de órgão. E sabendo que o câncer, por sua vez, leva uma maior incerteza na doença, o atual estudo se propõe a responder a esta pergunta norteadora. O uso de materiais educativos como intervenção de enfermagem voltados aos pacientes cirúrgicos com câncer submetidos a retirada de órgão é capaz de reduzir a incerteza na doença? O objetivo geral deste estudo, então, se concentra em analisar os efeitos das intervenções de enfermagem, no caso vídeo e infográfico, no manejo da incerteza em pacientes com câncer submetidos à cirurgia para a retirada de órgão. Os objetivos desta pesquisa se concentraram em caracterizar o perfil da população estudada quanto aos aspectos sócio-clínico-demográficos, tanto do paciente quanto de seus cuidadores, verificar o nível de ansiedade, qualidade de vida, auto-eficácia, incerteza e comparar esses valores entre os grupos e mensurar também a incerteza na doença do cuidador. O referencial teórico adotado para esta pesquisa foi a teoria da incerteza na doença, que é uma teoria de médio alcance, onde, segundo o Fawcett 99, comenta que as teorias de médio alcance elas nos permitem identificar padrões de enfermagem, fornecer cenários adequados, delimitam os processos de enfermagem e tecnologias a serem utilizadas, direcionando os serviços e embasando um cuidado garantindo qualidade. Elas, então, as teorias de um modo geral são capazes de fornecer estrutura e organização ao conhecimento da profissão, conferindo um meio sistemático, organizado para a coleta de dados e para a aplicação da prática, através de um processo de validação da intuição. E elas possuem aí esse poder de levar a uma prática racional, focando em resultados que reflitam o cuidado sem fragmentações. E a teoria escolhida, que é a teoria da incerteza na doença, ela surgiu na década de 80, através da autora Merle Michel, por meio do adoecimento do seu pai, que foi diagnosticado com câncer de próstata. E ela observou a incerteza ali vivenciada por ela e pelo seu pai, a incerteza como um estado neutro, onde ela pode ser encarada de diferentes formas a partir da percepção conduzida. Então, o paciente foi encarado como um sistema aberto, capaz de efetuar trocas, e em meio a adoecimentos como câncer, que são doenças crônicas, pode levar a altos níveis de incerteza, que acabam por reduzir as habilidades de enfrentamento e consequente adaptação. É importante também ressaltar que o profissional da saúde, ele não tem por finalidade eliminar a incerteza, nem a própria teoria comenta sobre isso, mas reduzi-la e levar o paciente a uma recondução com vistas à adaptação. Por isso, essa próxima figura, ela representa a aplicação da teoria da incerteza na doença ao paciente cirúrgico com câncer de retirada de órgão. Então, esta figura era dividida nos antecedentes da incerteza, no processo cognitivo e no enfrentamento. Então, podemos observar que como os marcadores das experiências anteriores, aqui destacados, também traduzidos como antecedentes da incerteza, significam as experiências prévias ao acontecimento cirúrgico, que culminam aí no evento da internação hospitalar. Sabendo que a incerteza vai surgir no instante que o indivíduo não puder estruturar adequadamente a forma de enxergar a doença, esse acontecimento, ele pode significar uma experiência positiva ou negativa, certo? Daí, os fornecedores de estrutura, como o apoio social, que vai ser representado pelo membro cuidador ou membro familiar, a autoridade credível, interpretada pelos profissionais de enfermagem, que vão fornecer as intervenções, e os fornecedores de estrutura, também traduzidos como recursos, no caso desta pesquisa, infográfico e vídeo educativo. E, através aí da moldagem, das capacidades cognitivas do indivíduo, ele vai avaliar a incerteza como elemento central aí da teoria, ou como um perigo, ou como uma oportunidade. Daí, ele vai interpretá-lo, através da inferência e da ilusão, criando suas crenças, como uma adaptação a este momento, com a adoção do pensamento probabilístico, que descarta a visão de certeza absoluta sobre as coisas. Em relação ao paciente cirúrgico com câncer, a literatura comenta sobre as cirurgias mais comuns de retirada de órgão, que, segundo a literatura, são esterectomia, mastectomia, colectomia e prostatectomia. Outros fenômenos também precisam ser observados neste paciente. Por exemplo, a ansiedade, mas não qualquer ansiedade. A ansiedade do paciente cirúrgico, que é uma ansiedade que se preocupa aí com desenrolar da cirurgia, da doença, em relação também ao procedimento anestésico, a hospitalização e incertezas quanto ao desconhecido. Gonçalves e seus colaboradores de 2016 relatam que a fase pré-operatória é considerada como o período emocional mais crítico para o paciente, onde os níveis de ansiedade se elevam ao máximo e vão aumentando de acordo com a aproximação do procedimento cirúrgico. Outro fenômeno a se investigar é a qualidade de vida do paciente diagnosticado com câncer. A qualidade de vida é uma necessidade eminentemente humana e ela se traduz pelo grau de satisfação identificado aí na vida desse indivíduo, quanto aos seus diferentes contextos. E a qualidade de vida de um paciente diagnosticado com câncer, ela pode ser tolida e deteriorada, especialmente pelo medo da reincidência da doença, pelo medo do não êxito da cura. Então, é muito importante considerar este aspecto para se pensar nos benefícios a este paciente. Outro importante fenômeno seria investigar a capacidade de autoeficácia deste paciente. A autoeficácia, ela se concentra nos esforços que um indivíduo produz no intuito de modificar uma situação que seja diversa. Então, ela se traduz pelas estratégias de enfrentamento no tratamento oncológico. E diferentes estudos indicaram que a autoeficácia, ela também funciona como um amortecedor contra o estresse psicológico. Então, essa habilidade de julgamento sobre a própria capacidade de alcançar bons desempenhos é a crença de que se tem o que é necessário para se alcançar um determinado objetivo. E isso é muito importante no paciente que está enfrentando tantos contextos aí associados. Bom, podemos nos perguntar, né? Então, será que de fato o procedimento cirúrgico funciona como um gatilho para incerteza? Bom, a Malter 2013 comenta que por mais simples que seja a cirurgia, ela é sempre acompanhada por anseios, dúvidas e medo. E a cirurgia, ela tem sido a escolha em 60% dos casos com a finalidade de diagnóstica, de estadiamento, enfim. E o ato cirúrgico, ele é considerado uma agressão ao paciente pelas lesões tessiduais provocadas através da extipação de órgãos ou parte deles e também pelas agressões quanto aos aspectos psicológicos. E o período cirúrgico, o paciente tende a aumentar os seus níveis de incerteza porque ele fica exposto e instável com a sua capacidade cognitiva alterada, né? Devido à ansiedade, ao estresse que vão modificar a sua capacidade adaptativa. Assim, os níveis de incerteza, eles tendem a aumentar. E na perspectiva de que o paciente com câncer não afeta somente, de que o câncer não afeta somente o paciente, mas também o cuidador, raramente essa condição, ela é investigada de maneira concomitante a do paciente. E sabe-se que o cuidador, ele é um agente de extensão de todo tratamento oncológico cirúrgico. É aquele que vai ali absorver toda a sobrecarga do cuidado, que vai se desdobrar em esforços para poder cuidar da sua vida, ou muitas vezes abdicando ela. Então, a incerteza também é um fenômeno que afeta grandemente o familiar ou o cuidador. Quanto aos aspectos metodológicos, o desenho deste estudo trata-se de um estudo experimental, do tipo ensaio clínico, aleatorizado, controlado, segue monocêntrico, que seguiu as recomendações do consorte para intervenções psicossociais. Os pacientes subdividiram-se em dois grupos, intervenção e controle, para que as hipóteses, no caso a hipótese nula fosse descartada e a hipótese alternativa fosse confirmada, de que a exposição de pacientes cirúrgicos com câncer de retirada de órgão às intervenções de enfermagem, através de materiais educativos, vídeo e infográfico, é capaz de reduzir a incerteza na doença. Quanto aos participantes e seus critérios de inclusão, participaram pacientes com câncer, com idade igual ou maior a 18 anos, de ambos os gêneros internados em pré-operatório, sem restrição do tipo de câncer e estadiamento, de retirada total ou parcial de órgão, independente da ocorrência ou recorrência do câncer. Foram, então, excluídos os pacientes com problemas de visão e audição, que estivessem em acompanhamento por psicoterapia, sem condições mentais, cognitivas e intelectuais para responder aos questionamentos e receber as intervenções. Quanto aos critérios de inclusão dos cuidadores, ter acompanhado o paciente a, no mínimo, um ou mais consultas ou um ou mais dias de internação, ter vínculo familiar ou afetivo, idade maior ou igual a 18 anos, e foram excluídos os acompanhantes que não apresentassem condições físicas e mentais para responder aos questionamentos não alfabetizados e os que recebiam remuneração por desempenharem atividade profissional de cuidador. Quanto ao tamanho da amostra, estimou-se uma amostra com pelo menos 80% de poder para se detectar uma diferença clinicamente significativa entre os grupos de pacientes com câncer que foram submetidos ou não às intervenções de enfermagem. E como referência, foi utilizado um estudo piloto que constou com 5 pacientes no grupo intervenção e 5 pacientes no grupo controle para se detectar o score de incerteza. O nível de significância estabelecido foi o de 5% e, com base nesses valores, obteve-se um tamanho da amostra de 26 pacientes por grupo. Porém, foi possível alcançar 30 pacientes por grupo no decorrer do recrutamento e coleta de dados. Quanto ao local de estudo, se trata da clínica cirúrgica do Hospital Universitário aqui no Centro-Oeste, em relação às intervenções, foi elaborado um infográfico educativo que obedeceu as etapas da concepção, execução e acabamento e constava de informações por escrito e de maneira ilustrada sobre a cirurgia oncológica, definição da cirurgia oncológica, informações relativas às diferentes finalidades cirúrgicas, equipes cirúrgicas, entre outras informações. Também foi feito um vídeo educativo que seguiu os passos da análise, planejamento, modelagem, implementação, avaliação e distribuição. Trata-se de um vídeo narrativo que seguiu uma sequência lógica do passo a passo percorrido pelo paciente, desde sua chegada ao centro cirúrgico até a sua recuperação pós-anestésica, segundo o protocolo da instituição em que foi realizado aí o estudo. Em relação à validação, ela está no apêndice G da tese e a validação foi realizada por oito juízes e dez pacientes, alcançando de modo geral índices de concordância entre os participantes acima de 80%. Quanto ao grupo controle, este recebeu tratamento usual da clínica cirúrgica que consistia nos cuidados contínuos de enfermagem durante o período da internação e orientações gerais a respeito da cirurgia. Quanto ao desfecho primário a ser aferido, este foi a incerteza, se haveria ou não redução da incerteza. Em relação aos desfechos secundários, a ansiedade foi aferida por meio do instrumento IDET, o nível de qualidade de vida por meio do instrumento EORTE e a incerteza do acompanhante por meio do instrumento MUISÁ e o nível de auto-eficácia por meio da escala de auto-eficácia geral. Em relação ao recrutamento e coleta de dados, se deu da seguinte forma. O pesquisador barra entrevistador, ele recebia previamente o mapa cirúrgico com as informações como o nome do paciente, procedimento cirúrgico, onde já era possível ali fazer uma pré-triagem. No dia da coleta, verificava-se se o paciente atendia de fato aos critérios de inclusão, obtinha o termo de consentimento livre e esclarecido e acionava a central de alocação para verificar se o paciente pertencia ao grupo controle ou ao grupo intervenção. Caso o paciente pertencesse ao grupo intervenção, iniciava-se a coleta de dados por meio da entrevista com os dados socioclínicos demográficos e a aplicação da primeira escala da incerteza na doença, na primeira vez. E o entrevistador comunicava a central de alocação sobre o término desta etapa para que o intervencionista entrasse e aplicasse o vídeo e o infográfico. Ao final, o intervencionista avisava a central de alocação para que o pesquisador barra entrevistador pudesse retornar e a incerteza fosse aferida pela segunda vez, junto dos outros instrumentos que mensuravam a ansiedade, qualidade de vida e auto-eficácia. Caso o paciente pertencesse ao grupo controle, aplicava-se todos os instrumentos seguidamente. Após esta etapa, os dados eram entregues ao tabulador de dados e, por fim, ao estatístico. Quanto aos intervencionistas, estes foram dois enfermeiros, uma enfermeira colaboradora do Hospital Universitário lotada na clínica cirúrgica e outro integrante colaborador da equipe de pesquisa. Ambos foram submetidos a treinamento. Quanto ao cegamento, foi possível cegar o tabulador de dados e o estatístico, de modo com que eles não soubessem a qual grupo os pacientes pertenciam. Em relação ao tratamento estatístico, foi utilizado o software Excel para poder inserir os dados por dupla digitação, o software R na versão 4.3 para se realizar os testes. Foram realizadas as análises descritivas, frequências absolutas e relativas das variáveis, desvio padrão, intervalo de confiança. Frequências cruzadas das variáveis sociodemográficas de cada um dos grupos. Os testes Shapiro-Wilk, Menuitney e Kruskal-Wallis também foram utilizados, além do teste Tate-Student e a correlação de Spirman. Em relação ao instrumento de coleta de dados do paciente, este constava de informações socioclínico-demográficas dos pacientes em pré-cirúrgicos, utilizando-se das escalas MUIS e DEIT, EORTE e a escala de auto-eficácia geral. Quanto às questões éticas, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde, sob o parecer em tela, e foi registrado pelo Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, também sob o número em tela. Com relação aos resultados e discussão, vamos iniciar então com o fluxograma dos pacientes. Então, foram avaliados para elegibilidade 131 pacientes, os quais 71 foram excluídos por não atender aos critérios de inclusão, por não comparecerem ao dia da cirurgia e também por não ter vaga no centro cirúrgico, ou por outros motivos, como, por exemplo, a indisponibilidade de comparecimento da equipe de pesquisa ao local. E foram randomizados 60 pacientes, onde foram alocados 30 no grupo intervenção e 30 no grupo controle. Não houve segmento destes pacientes. Foram analisados 30 pacientes no grupo intervenção e 30 pacientes no grupo controle. Quanto à caracterização sociodemográfica da amostra, a idade de maior média foi de 59 anos, a faixa etária predominante de 61 a 70 anos, corroborando aí com o estudo de Portela, com faixa etária semelhante. Em relação ao gênero, foi predominantemente feminino, com divergência na literatura, onde o estudo de Senda Costa Ferreira e também do Inca encontrou a predominância do gênero masculino. Em relação ao estado civil, a maioria foi de casados, confirmando também com o estudo de bastos e a amostra semelhante, que identificou que os participantes, em sua maioria, ou eram casados, ou viviam em um estado. E este dado está correlacionado na literatura, a maior de chances de sobrevivência alcança em comparação aos que vivem solitários. Quanto à etnia predominante, esta foi de pardos, contrariamente ao estudo de Risse e seus colaboradores, que verificou a prevalência de caucasianos, devido ao local de realização do estudo. Em relação à escolaridade, a predominante foi ensino fundamental incompleto, um estudo transversal revelou a mesma escolaridade com a amostra semelhante e a baixa escolaridade, ela pode influenciar nas dificuldades de contenção e no aumento da incerteza, além de estar correlacionada a comportamentos de risco funcionando como determinante na saúde das pessoas. Em relação à ocupação, a maioria foi de aposentados, o que reflete a idade dos participantes também e em relação à questão de que o câncer, ele pode acabar antecipando o momento da aposentadoria. Sobre a renda predominante, esta foi de um a dois salários mínimos, Andrade e seus colaboradores em 2019 também encontraram a mesma renda. Em relação à religião predominante, foi de católicos, o estudo de Portela encontrou católicos e protestantes, sabe-se que também a renda, ela pode influenciar através das baixas condições de poder aquisitivo, resultando em maiores exposições a fatores cancerígenos de maneira prolongada, além do menor acesso aos serviços de saúde. E a religião, ela funciona por meio do atendimento às necessidades psico-espirituais dos participantes. Em relação ao diagnóstico médico, o predominante foi a neoplasia maligna da mama, seguido da cirurgia mastectomia. O sítio primário do câncer foi a mama em sua maioria. A maioria não realizou tratamento quimioterápico, radioterápico e hormônio terápico. 68,33% da amostra afirmou ter antecedentes cirúrgicos. Em relação ao tempo do diagnóstico, menos de três meses desde o diagnóstico. A maioria não apresentou recidiva. As comorbidades mais predominantes foram hipertensão, diabetes. A maioria negou vícios. Em relação aos transtornos psicológicos, mais da metade apresentou ansiedade e depressão, entre outros transtornos. Em relação ao cuidado, ou apenas um participante necessitava de cuidados intensivos por seu cuidador, digamos assim. Em relação à caracterização clínica epidemiológica, foram identificados na amostra 14 diferentes diagnósticos médicos e 13 diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos. E a cirurgia, ela é um dos tripés da terapêutica oncológica, ao lado da quimioterapia e da radioterapia. Portela, por exemplo, apresenta em seu estudo que a maior parte dos participantes passou por uma cirurgia ou por cirurgia mais rádio e químio. E Pitas e seus colaboradores 2020 comentam em estudos sobre caracterização do perfil epidemiológico de pacientes, demonstrando que mais de 60% da amostra realizou tratamento cirúrgico, sendo que 78,51% sofreu mutilação como esterectomia e mastectomia. Sobre a cirurgia, na verdade, o câncer de mama como doença crônica é uma fonte geradora de tensão a longo prazo, afetando a incerteza com um efeito negativo. E a mulher, ela pode apresentar necessidade um período de ajuste relacionado aos eventos inesperados ao tratamento cirúrgico. Além de que um estudo transversal com pacientes de retirada de órgão diagnosticados com câncer de mama demonstrou a associação entre o domínio da incerteza e falta de informação com a cirurgia mastectomia, identificando aí as necessidades de informação que essa população apresenta. Além disso, um estudo realizado com mulheres no Distrito Federal demonstrou espera por mais de 90 dias para início do tratamento. Baixa escolaridade, estadiamento tardio da doença, implicando um pior prognóstico. E no atual estudo, 33,3% dos pacientes obtiveram aí um tempo de diagnóstico de quatro meses e um ano. Sobre o tempo de descoberta do diagnóstico, Portela 2017 afirma também que a maioria dos participantes apresentavam menos de um ano de diagnóstico corroborando com esse estudo. Além disso, a incerteza é um estressor cognitivo que flutua com o tempo devido à sua natureza dinâmica que se modifica em diferentes níveis. 30% dos integrantes do estudo informaram um tempo de diagnóstico superior a um ano e, consequentemente, acessam ao tratamento cirúrgico apenas após esse tempo. E outros estudos observacionais também identificaram o acesso ao primeiro tratamento para o câncer iniciado com atraso. Houve significância entre o tempo de diagnóstico e os grupos, ou seja, a depender do grupo ao qual o paciente faça parte, o tempo de diagnóstico é afetado, tendo uma predominância para diagnósticos superiores a quatro meses no grupo controle e inferiores a três meses no grupo intervenção. Em relação aos antecedentes cirúrgicos, a ausência da experiência cirúrgica prévia pode influenciar nas experiências dos pacientes em relação a novas situações e a teoria da incerteza na doença ela comenta, ela considera os antecedentes da incerteza, os componentes do marco de estímulos e que reforça a tipologia dos sintomas de acordo com a familiaridade dos fatos. Isso significa dizer que quanto mais um evento é familiar a um indivíduo, menores serão as chances de vivenciar altos níveis de incerteza se este evento anterior tiver sido experimentado de uma forma benéfica. Em relação à recitiva, 13,33% relatou um novo episódio de câncer e as experiências vividas prévias por estes pacientes pode ser um fator impulsionador ou atenuador da incerteza. Sobre as comorbidades, a presença de condições clínicas pré-existentes pode funcionar como preditor na ocorrência de complicações de ordem funcional, aumentando o risco aos pacientes cirúrgicos. Uma pesquisa que investigou a tolerância da incerteza e a presença de desordens como comorbidades físicas demonstrou que os pacientes se sentiam paralisados quanto ao enfrentamento da incerteza associada à imprevisibilidade do comportamento das doenças de base. Sobre os vícios, a exposição aos vícios como alcoolismo, tabagismo, drogas, são fatores associados à ocorrência de novos casos de câncer. Em relação aos transtornos psicológicos, a alta prevalência identificada pode se dar por medo da antecipação da dor, medo da morte, temor de tornar-se dependente e também porque podem ter sido condições pré-existentes já anteriormente à cirurgia. sobre a avaliação dos participantes quanto às escalas aplicadas. Bom, o nível de ansiedade foi aferido por meio do instrumento IDATE que avalia a ansiedade por meio da escala estado e traço. A ansiedade estado está mais relacionada a um momento em que o indivíduo está ali vivendo e que o deixa mais ansioso. E a ansiedade traço tem mais relação com uma característica basal constituinte da personalidade do indivíduo. Então, os scores para a ansiedade foram médios e a associação entre a ansiedade e traço este dado demonstra a existência de personalidade ansiosa especialmente no grupo controle uma vez que a ansiedade pode fazer parte da personalidade do indivíduo e participar como uma característica constituinte porém ela pode ser tida como um evento estressou caso seja exacerbada com um evento como a cirurgia. O pré-operatório é o momento ideal para melhorar a interação entre o enfermeiro e o paciente sendo o melhor momento mesmo de disponibilizar informações prestar apoio tanto que uma revisão sistemática revelou que as intervenções de enfermagem elas são de fato capazes de reduzir a ansiedade do paciente em pré-operatório contanto que estas intervenções contemplem aspectos quanto ao tempo gasto na consulta pré-operatória disponibilização da chance do paciente de realizar perguntas e respostas oportunidade de contato com a equipe multiprofissional e ensino pré-operatório sobre a qualidade de vida esta foi aferida por meio do instrumento EORTE ela se subdivide na escala de saúde global na escala funcional e na escala de sintomas a escala de saúde global ela obteve um valor médio superior sobre a escala funcional com exceção da função física as demais apresentaram scores medianos e em relação a escala de sintomas os pacientes apresentaram uma baixa sintomatologia além de que os p-valores não deram diferença significativa o que demonstra a homogeneidade das respostas dessa amostra bom a qualidade de vida nós podemos também observar que o grupo intervenção apresentou valores maiores porém sem significância estatística e os valores aproximados entre os dois grupos intervenção e controle pode se dar principalmente por meio de itens da escala redação de itens que avaliam este parâmetro e podem induzir ao paciente a não considerar a intervenção de avaliação para a melhora da sua qualidade de vida como por exemplo perguntas como você classificaria sua saúde em geral durante a última semana ou como você classificaria a sua qualidade de vida na última semana além disso estudos abordam que a qualidade de vida ela costuma ser mais alta no pré-operatório a haver um declínio no pós-operatório em decorrência da dor pós-cirúrgica e do sítio primário do câncer além de que poucos estudos associam a incerteza na doença com a qualidade de vida em pacientes com câncer um cenário também que já tem mudado em relação ao nível de auto-eficácia esta também apresentou valores medianos sendo maior a auto-eficácia no grupo intervenção é importante ressaltar que apesar dos valores dessa escala não ter dado significância estatística a auto-eficácia ela pode ser aprendida por meio da oferta de ensino confronto de preocupações do paciente relacionadas a doença ao tratamento isso tudo tende a aumentar a auto-eficácia e a literatura ela também apresenta lacunas sobre a influência das intervenções de enfermagem no gerenciamento da auto-eficácia sugerindo mais estudos sobre o tema embora as intervenções de enfermagem aqui disponibilizadas possam também influenciar a auto-eficácia apesar de não ter este intuito diretamente por meio da disponibilização de informações sobre o ponto de vista de que o paciente com câncer cirúrgico tendo maior acesso às informações sobre o seu tratamento aumente aí o seu incentivo para adesão ao tratamento o que tem correspondência com a auto-eficácia em relação ao nível de incerteza que é o nosso desfecho aí principal o nível de incerteza como podemos observar nesta tabela no grupo intervenção depois apresenta valores inferiores aos demais grupos e os p-valores apontados ressaltam as diferenças para a MUS total e seus quatro domínios onde foram estatisticamente significativos tanto para a diferença obtida entre as medidas repetidas no caso intervenção antes e intervenção depois quanto para intervenção e o grupo controle após tratamento usual o que é importante destacar é que a escala de incerteza total a MUS total ela diminuiu de moderada para baixa no grupo intervenção depois enquanto no grupo controle ela foi moderada em relação ao nível de incerteza um estudo sobre a incerteza em mulheres com câncer vulvar e que foram submetidas a cirurgia mutiladora destaca que maior incerteza se correlacionou com idade avançada menor escolaridade menor renda menor qualidade de vida menor suporte social e informação insuficiente além de que pacientes com câncer eles estão mais propensos a não aderir as recomendações de tratamento e oportunizar intervenções que tragam características como leitura rápida de fácil compreensão que oferecem um suporte emocional para o enfrentamento da incerteza e ansiedade pré-operatória aos moldes da intervenção aplicada neste estudo é uma importante alternativa em mãos essa próxima tabela ela representa a associação entre os domínios da incerteza e as variáveis socioclínico demográficas entre os grupos então podemos observar que o que está em vermelho é aquilo que é a variável que apresentou maior média relacionada à incerteza como por exemplo o estado civil né que apresentou maior média com a incerteza total foi o solteiro o estado civil de casado união estável ele auxilia na elaboração de sentimentos que previnam a solidão ofertando um maior suporte emocional ao paciente né e essa relação ela é explicada justamente porque com maior suporte social a incerteza ela tende a diminuir em relação à religião de maior média esta foi a religião protestante então a questão do indivíduo também ter acesso ao suporte religioso evidencia e conforme a teoria da incerteza na doença que o gerenciamento de sentimentos e emoções com vistas a adaptação ao diagnóstico tende a ser mais efetivo em relação à renda familiar que for de um a dois salários mínimos de maior média sabe-se que as condições financeiras precárias elas funcionam como fator preditivo para o aumento dos níveis de incerteza sobre o uso de medicamentos por um lado a incerteza ela pode aumentar pensando que o indivíduo sente-se inseguro sobre a necessidade de utilizar medicamentos para tratar suas doenças de base por outro lado a incerteza pode diminuir sob o ponto de vista de que tendo acesso a esses medicamentos as doenças de base elas ficam controladas porém são apenas suposições não destacadas pela literatura em relação à ocupação que foi de maior média o auxílio doença sabe-se também que a ocupação é uma das fontes de sobrevivência e quando essa se encontra comprometida como por exemplo na condição do recebimento de um auxílio governamental surgem desafios adicionais no enfrentamento ao câncer em relação à escolaridade perdão a recidiva a recidiva ela acaba exigindo encorajamentos redobrados na luta contra a doença sobre a escolaridade que apresentou maior média essa foi um ensino fundamental também novamente é importante destacar a importância da escolaridade a teoria da incerteza na doença ela comenta que há uma relação inversamente proporcional entre o nível educacional e a incerteza continuando o que mudou aqui várias categorias se repetiram e já foram discutidas o que mudou aqui foi a presença de vícios como por exemplo tabagismo onde sabe-se que a presença de vícios pode tanto influenciar no surgimento do câncer como também pode estar associada a incerteza com a necessidade de interrupção do tabagismo por exemplo em relação ao diagnóstico médico de neoplasia maligna da bexiga e da cirurgia cistectomia que apresentaram maior média associada a incerteza as consequências advindas do tratamento do câncer de bexiga que envolvem a mutilação de órgãos e confecção por exemplo de uma histomia impõe-se como agressão a vida desse paciente implicando em alterações na sua qualidade de vida e necessidade de uma readaptação completa como muitos estudos qualitativos comentam em relação a associação entre a incerteza e a ansiedade esta associou-se ao domínio imprevisibilidade e ansiedade estado trazendo aí a informação de que quanto maior a imprevisibilidade menor a ansiedade por meio da correlação de esperma porém a literatura ela fala o contrário que quanto maior a imprevisibilidade maior a ansiedade em relação a auto eficácia os valores da correlação nos dizem que quanto maior a ambiguidade maiores os valores da falta de clareza e da falta de informação menor tende a ser a auto eficácia dos pacientes sobre a próxima tabela ela representa as associações da escala de qualidade de vida com os domínios da incerteza que deram correlações significativas como domínio ambiguidade falta de clareza falta de informação e significa dizer que com o aumento da saúde global da função física do desempenho de papel diminui a incerteza em relação a escala de sintomas quanto maior a dor por exemplo maior a falta de informação ou seja aumenta a incerteza com o aumento desses sintomas negativos só para também destacar que foram testadas todas as variáveis sócio-clínico demográficas porém as que estão em tela são aquelas que deram significância estatística uma revisão sistemática sobre as intervenções psicossociais em relação aos cuidados com câncer de próstata revelou os benefícios dessas intervenções na qualidade de vida do paciente para a autoeficácia os resultados dessa revisão foram conclusivos mas houve benefícios quanto à incerteza e as intervenções levantadas nesta pesquisa delineadas para esta pesquisa para este estudo focaram no fornecimento de informações não abordando componentes diretos como gerenciamento de sintomas da doença ou mesmo aprofundamento no suporte cognitivo o que pode ter limitado quanto ao alcance dos materiais da intervenção quanto ao gerenciamento da autoeficácia qualidade de vida e também ansiedade porém nós podemos de fato afirmar que o infográfico e o vídeo educativo interferiram nas relações da incerteza e na percepção do paciente quanto ao diagnóstico e tratamento cirúrgico além disso intervenções de enfermagem para o gerenciamento da incerteza são utilizadas amplamente pela literatura para minimização dessa condição e o enfermeiro vai ser o profissional na melhor posição para se conduzir aí a questão do gerenciamento para a redução da incerteza por meio do fornecimento de informações melhorando a percepção do paciente sobre sua própria saúde além disso a literatura ela traz que é importante que as intervenções de enfermagem trabalhem discussão aberta educação e saúde apoio social para o fornecimento de meios para que o paciente consiga explorar a sua situação através das intervenções de enfermagem em relação aos resultados obtidos pelos cuidadores foram avaliados para elegibilidade 38 cuidadores foram excluídos 8 por não aceitarem participar da pesquisa ou por terem desistido de participar então no final restaram aí 30 cuidadores e foram analisados os dados desses 30 quantas características sociodemográficas destes cuidadores podemos destacar que a idade média foi de 45.4 anos o gênero predominante foi o feminino trazendo também aquilo que a literatura chama atenção a respeito do perfil cuidador do gênero feminino então é um dado muito associado a um estereótipo sociocultural onde a mulher ela assume essa posição de cuidado 40% cursou o ensino superior a maioria encontrava-se ativo o que também nos chama a atenção a sobrecarga deste cuidador onde ele precisa conciliar a sua vida profissional pessoal familiar com as atividades de cuidado com aquela pessoa 76.67 recebia até dois salários mínimos e o grau de parentesco predominante foi de filho e cônjuge e a maioria negou doenças de bases e uso de medicamentos metade declarou transtorno psicológico entre eles ansiedade e depressão nos chamando a atenção sobre a sobrecarga emocional vivenciada por este cuidador a incerteza quando se insere na experiência dos familiares ela é manifesta por meio dos antecedentes da incerteza avaliação da incerteza e enfrentamento com incerteza e quanto aos resultados sobre a escala da incerteza dos cuidadores apresentou o score geral de 81.9 o que representa um valor mediano moderado para a incerteza sobre a caracterização ainda clínico epidemiológica a análise da incerteza e seus domínios apresentou a associação estatisticamente significativa com escolaridade o domínio falta de informação e escolaridade com o total da incerteza sabe-se que os anos de estudo eles podem influenciar na capacidade de assimilação das informações trazendo novamente à tona a importância de informações que sejam compreensíveis de comunicações efetivas para o alcance deste cuidador deste membro familiar já que o enfermeiro ele é chamado a não apenas prestar sua assistência ao paciente ali naquela condição de hospitalização mas também da família e da comunidade ali que o cerca e nesse estudo a escolaridade predominante por categoria foi a do ensino superior embora mais de 50% da amostra enquadrou-se em ensino fundamental então é importante aí considerar que altos níveis de incerteza podem comprometer e condicionar as estratégias de adaptação da família e a literatura concorda a importância de se conhecer o perfil desses cuidadores e a forma como a incerteza se manifesta justamente nessa perspectiva de tentar compreender as multidimensionalidades associadas e a complexidade da abordagem que existe desses cuidadores e os enfermeiros novamente estão como elementos fundamentais e determinantes através aí da sua atuação no gerenciamento da incerteza como positiva ou negativa através do seu processo de condução em relação às limitações do estudo trata-se então de um ensaio clínico monocêntrico que apresentou restrições quanto que apresenta restrições quanto a possíveis generalizações dos resultados por ter sido aplicado apenas em um centro de pesquisa a longitudinalidade deste estudo ficou comprometida pelo não seguimento do paciente em um espaço de tempo além também da não aplicação da intervenção em mais de um momento o que poderia potencializar os efeitos da intervenção embora o momento em que esteja sendo aplicada vai de encontro aquilo que a literatura apresenta como um momento de maior incerteza e maior ansiedade e outro ponto a se destacar é que a experiência da incerteza ela varia com o tipo e com o curso do câncer e o atual estudo ele promoveu as intervenções com informações mais generalizadas sobre a cirurgia e o diagnóstico e caso este material ele fosse produzido levando-se em consideração as necessidades específicas dos diagnósticos e dos tipos de procedimentos cirúrgicos poderia ter sido ainda mais efetivo mas foi possível traçar um perfil a respeito dos dados socioclínico demográficos dos pacientes e dos seus acompanhantes os níveis de ansiedade foram medianos bem como os valores para a qualidade de vida auto-eficácia e incerteza houve um declínio da incerteza para o grupo intervenção depois na incerteza total e em seus domínios demonstrando aí o poder dos materiais educativos além disso houve associações diversificadas entre a incerteza e as variáveis socioclínico demográficas e correlações entre a incerteza e as variáveis e as escalas de qualidade de vida como ansiedade e também auto-eficácia e também é importante destacar que os materiais aqui produzidos eles conseguiram desenvolver nos pacientes mecanismos positivos de enfrentamento no sentido da redução da incerteza especialmente sobre um paciente que encontra-se em um contexto tão peculiar tão sujeito a sentimentos negativos que é um paciente com diagnóstico oncológico associado à retirada de órgão essas foram as referências utilizadas para essa apresentação agradeço muito a atenção disponibilizada aqui por vocês estou aberta aos questionamentos aos comentários às sugestões muito obrigada obrigada Thais foi em cima do tempo certinho você cumpriu exatamente o que a gente já tinha solicitado dentro dos 50 minutos agora nós vamos passar para o momento das arguições e eu vou começar a arguição nós vamos começar a arguição com a professora Regina Cunha da Universidade do Pará eu agradeço novamente ao aceite de participar da nossa banca eu não conhecia não me lembro de conhecê-la pessoalmente doutora Regina mas eu sei que é muito foi também uma referência pela professora Ana Lúcia uma grande amiga minha e eu tenho certeza que vai trazer bastante contribuição aqui para a gente eu agradeço mais uma vez pelo aceite passo a palavra para você professora Regina e só confirmando que são 30 minutos de arguição do professor mais 30 minutos do candidato sendo que pode ser feito uma combinação dos 60 minutos onde onde vocês podem combinar se vai responder de imediato a cada pergunta ou se vai vai ser em conjunto né ou ao final então fica a critério aí de vocês eu passo a palavra para você para a senhora aí doutora Regina tá bom muito obrigada pelo aceite então boa tarde a todos vocês conseguem me ouvir bem sim que bom então inicialmente eu quero agradecer em nome da professora doutora Cristine Alves Correia de Jesus que eu também tenho prazer em conhecê-la aqui nessa sala virtual sinto-me honrada com o convite em nome da doutora Cristine eu quero saudar a todos os membros da banca especialmente a doutoranda a Thais Martins Gomes de Oliveira que muito me honra com o convite então neste momento nós vamos começar parabenizando a Thais por sua brilhante apresentação pela capacidade de síntese de uma tese que ela desenvolveu e extremamente robusta em relação a toda sua caminhada em seu doutoramento eu gostaria de iniciar fazendo algum comentário mas nós podemos combinar eu posso fazer as perguntas e na sequência você responde pode ser assim professora Cristine professora Porilhan professora Diana Thais pode ser assim ok então o cronômetro meu tempo aqui 30 minutos mas eu pretendo ser objetiva bem inicialmente a Thais ela traz um tema extremamente desafiador intervenções de enfermagem em pacientes com câncer submetidos a cirurgia para retirada de órgão à luz da incerteza ensaio clínico aleatorizado então realmente eu vou me deter a falar pelo menos um minuto sobre isso em relação à vivência e prática clínica que é um tema extremamente relevante por se trata de uma situação que ela é vivenciada em toda a região em todos os serviços que demandam essa intervenção realizada relacionada com a retirada de órgão em todas as situações não apenas para a oncologia mas em situações de trauma em situações onde nós temos um comprometimento do órgão que é muito comum e aqui eu não posso deixar de citar a amputação de membros das pessoas com diabetes então só esse fato isoladamente ele concede uma relevância para o seu estudo Thais e assim eu parabenizo imensamente a condução da professora doutora Cristine Alves nesse processo vamos rapidamente como você traz esse título de intervenções de enfermagem eu vou tentar ser sucinta em relação ao desenvolvimento do seu trabalho por exemplo quando eu recebo e me debruzo sobre a introdução você traz uma contextualização dos dados epidemiológicos o impacto da descoberta da doença fala do tratamento cirúrgico entretanto mesmo você tendo abordado a intervenção de enfermagem no referencial teórico eu senti falta que você possa consolidar isso na sua introdução que você possa apresentar ao leitor essa intervenção embora você tenha falado sim em relação a intervenção de enfermagem a taxonomia NIC entretanto eu penso que você poderia investir mais um parágrafo e em relação a essa apresentação que você traz eu eu senti falta de você se mostrar um pouco mais o seu trabalho ele é muito relevante então pela sua relevância você eu penso que poderia trazer a sua vivência você se mostrar em relação a isso com interface no seu objeto de estudo porque você fala você inicia falando a partir de uma disciplina que você cursou então eu penso que isso seria para mim isso é muito importante nesse momento então vamos seguindo aqui eu fiz umas observações e estão no trabalho após essa apresentação eu posso enviar o seu e-mail da professora Cristina bem em relação vamos ao objetivo geral eu me detive em algumas situações mas o objetivo geral da sua tese é analisar os efeitos das intervenções de enfermagem video e infográfico no manejo da incerteza em pacientes com câncer então quando eu vejo o seu trabalho e busco sobre a teoria da incerteza é eu não consegui é obter essa fundamentação me perdoa me ajuda depois quando a gente for para argüição mas isso é muito importante e você fez essa disciplina então eu penso que isso precisa estar mais evidente então você fala manejo da incerteza em pacientes com câncer submetido a cirurgia para retirada de órgãos e você vem com vários objetivos específicos e eu observo que você conseguiu assim de uma maneira incrível atingir esses objetivos então a partir daí eu penso que nós podemos partir para algumas questões que eu tenho dúvida por exemplo você apresenta o seu referencial teórico extremamente robusto e vem com esse método que é um estudo experimental ensaio clínico era aleatorizado controlado cego e monocêntrico você aqui pelo seu estudo foram 60 pessoas então quanta ousadia não é? 60 pessoas e 30 cuidadores então vem a questão da aplicação dos instrumentos de coleta de dados você aplicou várias escalas questionários que você apresentou de uma maneira bem objetiva eu gostei muito porque mesmo lendo a sua tese na hora que você apresenta eu tenho melhor compreensão de tudo que você desenvolveu ao longo desse processo então eu tenho quatro perguntas em relação ao seu trabalho a primeira pergunta seria você utilizou vários instrumentos e quando você descreve o seu método você fala que todas as escalas elas foram auto aplicadas pelo paciente significa que eu queria que você explicasse melhor isso essas escalas todas foram auto aplicadas pelo paciente você fala em um tempo específico foi possível fazer nesse tempo específico isso é uma curiosidade nós vamos eu vou fazer as perguntas e depois você responde pode ser a segunda pergunta você desenvolveu essas tecnologias educativas que também eu assisti ao vídeo eu tive muito cuidado em ver esse infográfico realmente muito interessante mas você coloca que você aplicou no pré-operatório imediato eu tive o cuidado de saber por quê mas mesmo você fundamentando porque você aplicou essas tecnologias no pré-operatório imediato que você recebia em média com 48 horas por meio do mapa de cirurgia quando você idealizou esse trabalho essa tese esse projeto você tinha essa expectativa de aplicar no pré-operatório imediato a outra pergunta considerando todos esses instrumentos de coleta de dados que você aplicou com um grupo de pessoas e cuidadores como você avalia esse desafio porque a sua tese ela traz um mundo de informações quando eu pego sua tese eu disse quantas teses você conseguiu construir dentro dessa tese então essa forma esse procedimento metodológico ele causa muita curiosidade então só esse método quer dizer vários instrumentos que você traz eles já dão conta para vários manuscritos então assim considerando esse número de instrumentos aplicado com esses dois grupos de pessoas pacientes e cuidador como foi esse desafio para você eu gostaria que você comentasse em linhas gerais sobre essa tua vivência dentro desse espaço de internação esse serviço de saúde esse espaço de cuidado e a última pergunta é assim a sua tese ela já tem um produto na forma de um manuscrito que você fez a submissão para a revista texto e contexto como você avalia agora que você defendeu a sua tese apresentou aqui perante esta banca a possibilidade de uso de aplicação dessa tecnologia nos serviços de saúde em todo o país de norte a sul e como você avalia a possibilidade desse uso e você recomenda que essa aplicação ela seja no pré-operatório imediato ou imediato perfeito então de fato só comentando sobre o comentário inicial em relação a retirada de órgão também por outros diagnósticos de fato o tempo inteiro eu pensava nisso na pesquisa o quanto essa temática também abrangia outros diagnósticos fora da oncologia e o quanto isso é penoso para o paciente eu tive um pouco de experiência clínica com isso quando eu estava no treinamento do Sara do hospital Sara na clínica cirúrgica tinham vários pacientes ali amputados e a dor do membro fantasma tudo aquilo envolvido era muito intensa tudo muito difícil e de fato estudar esses fenômenos com esses diferentes cenários é sim muito importante sobre a primeira pergunta se as escalas elas eram auto-aplicadas sim eram auto-aplicadas então por exemplo a escala da incerteza na doença a autora Melly Mitchell nos seus manuscritos ela recomenda mesmo que a escala seja auto-aplicada então no momento eu disponibilizava para o paciente um cartão com as possíveis respostas de um modo ali ampliado para que ele não tivesse dificuldade na leitura ali do instrumento de coletas e aqueles que tinham dificuldades em ler as afirmações para responder a escala tipo Likert eu lia junto com o paciente auxiliano mas de modo com que ele lesse e marcasse a pontuação correspondente ao que ele achava para o item então de fato as escalas eram auto-aplicadas assim mas eu sempre acompanhando essa auto-aplicação porque eu permaneci ali com o paciente enquanto enfim coleta de dados certo sobre acho que respondi sua pergunta sobre a segunda pergunta a respeito do desenvolvimento das tecnologias se pode repeti-la por gentileza ok é assim essa tecnologia é quando você aplicou no pré-operatório imediato você tinha expectativa de aplicar no pré-operatório imediato quando você você idealizou com a orientação da professora a doutora Cristine aplicar no pré-operatório imediato perfeito não delineando todo o público que nós tínhamos e a questão que eu trouxe até mesmo como limitação onde a intervenção ela foi aplicada apenas uma vez o ideal é que essa intervenção ela fosse aplicada mais vezes ou em outros formatos ou com mais intervenções então eu gostaria de ter captado esse paciente antes do pré-operatório imediato e eu tentei eu tentei fazer o contato com o hospital universitário conseguir os dados desses pacientes previamente mas não foi possível porque isso segundo a instituição poderia gerar uma expectativa no paciente de que a sua cirurgia fosse realizada embora isso nem sempre se confirmasse e eles não queriam que alguém entrasse em contato com eles anteriormente e gerasse uma expectativa porque para o procedimento cirúrgico de fato acontecer são muitos componentes ali para dar certo junto e de fato essa cirurgia ocorrer daí que os planos mudaram e também seria muito difícil eu conseguir captar esse paciente antes digamos assim no período ambulatorial onde ele estivesse fazendo as suas consultas ali para poder seguir com a cirurgia porque cada um ia em um dia diferente eu não conseguia essa informação eles não têm esse controle dessa maneira então o máximo que eu consegui foi essas 48 horas de antecedência através do recebimento do mapa cirúrgico pelo meu e-mail sobre a próxima pergunta em relação ao desafio que foi sobre a coleta de dados do paciente acompanhante de fato foi extremamente desafiador mas eu vi ali uma riqueza de oportunidade que eu não podia perder e o comitê de ética tinha também aprovado aí esse objetivo específico para eu poder coletar com a escala do acompanhante e como já estava ali condicionada a minha abordagem do paciente posteriormente eu podia abordar o acompanhante eu optei mesmo por seguir aí com essa coleta de dados longa e desgastosa digamos assim e o acompanhante também era um outro perfil de coleta de dados porque ele era já bem mais dependente para poder realmente responder a escala alta aplicada enfim ele não estava ali fragilizado devido a sua condição física então foi um desafio mas que foi possível fazer inclusive eu destaco que esse número amostral aí de 30 de 30 cuidadores poderia ter sido um número maior mas devido a pandemia os acompanhamentos dos pacientes estavam muito restritos sendo possibilitado apenas aos pacientes que fossem idosos e então o número se reduziu bastante das possibilidades de acompanhantes eu não consegui captar todos e alguns também desistiram inicialmente viram o instrumento começaram não quiseram continuar respondendo inicialmente também eu tentei enviar um questionário para o acompanhante mas ninguém me respondia de volta e eu percebi que não minha estratégia tinha que mudar tinha que captar ali na hora que eu estava coletando o dado então teve todo esse desafio que não foi fácil mas foi possível diante desse cenário dessa amostra que eu falei em relação à próxima pergunta como eu avalio a aplicação desses materiais o ideal é que eles sejam aplicados antes do pré-operatório imediato na minha avaliação por quê porque nós encontraríamos mais oportunidades de se trabalhar o tema e de preparar o paciente para esse momento então por exemplo outros estudos que abordam o manejo da incerteza por meio de ensaios clínicos até mesmo da própria autora da teoria que morreu há dois anos atrás então ela tem várias publicações interessantes sobre o tema ela fazia muitos contatos telefônicos para poder fazer as abordagens das intervenções da pesquisa então por exemplo ser uma excelente oportunidade e também realizar as intervenções em outros formatos além de tudo foi um grande desafio a questão do controle do tempo de coleta nem sempre atingia-se aos 50 minutos ali travados às vezes passava um pouquinho mas no geral foi uma coleta de dados longa sim e ali foi uma média de tempo estimada eu respondi as perguntas sim com certeza mas ainda temos tempo professora estamos aqui dentro do tempo temos temos sim fique à vontade viu professora Regina ok então assim tem algumas contribuições que estão no trabalho mas quando nós observamos o seu objetivo eu gostaria que você cuidasse em relação à conclusão do seu estudo porque considerando diversos objetivos específicos eu senti falta na conclusão tente por favor localizar me ajuda se é isso mesmo essa qualidade de vida dos pacientes com câncer submetido à cirurgia quer dizer você eu senti falta na conclusão não sei se eu na hora da leitura mas eu senti falta lá na conclusão da sua tese e a questão da mensuração da incerteza da doença do cuidador também então eu penso que quando eu eu vejo a conclusão da sua tese que agora está difícil para localizar porque eu estou cuidando do tempo eu penso que você precisa amarrar um pouquinho mais a sua conclusão porque você tem muitos dados então pode ser um pouco trabalhoso mas para você fazer uma síntese para trazer porque os dados que você tem eles são muito importantes então a sua tese ao longo de toda a sua tese que é bem robusta vou retomar o tema eles são dados são verdadeiras pérolas que você tem você conseguiu aplicar os seus instrumentos você conseguiu trazer resultados e que eles podem implicar na prática clínica você traz o infográfico que já foi validado você traz o vídeo e eu assisti ao vídeo e me coloquei nessa situação até porque eu já vivi as experiências então de certa forma ele traz ele pode na minha opinião amenizar essa incerteza de certa forma conceder uma diminuição dessa incerteza que ela é própria de toda pessoa que tem uma decisão cirúrgica independente da doença de base então assim eu quero finalizar aqui as minhas contribuições é dizer que eu fico muito feliz em participar eu fico muito feliz por você ter aceitado esse desafio com ousadia em desenvolver esse estudo eu penso que o seu título na verdade ele agora nesse momento ele não retrata o que você fez eu penso que poderia após as considerações dos outros professores da banca quem sabe mas vamos ouvi-los nesse momento nós pensamos assim que poderia ter um reajuste em relação a isso mas eu agradeço muito a contribuição Thais você apresentou a sua a sua tese com bastante fluidez expressando seu conhecimento científico o recurso visual particularmente foi bem pertinente bastante ilustrativo adequando o tempo estabelecido e a pertinência ao questionamento em relação às dúvidas que eu apresentei para você eu agradeço muito mais uma vez parabéns a você e parabéns a sua orientadora a professora doutora Cristine Alves Costa de Jesus muito obrigada professora estamos aqui à disposição eu que agradeço mais uma vez professora Regina agradeço também enviando esse o e-mail com as suas sugestões aí das correções a gente também complementa e atualiza o registro aqui da Thais muito obrigada viu agora eu vou passar a palavra obedecendo a nossa a organização do próprio programa a gente continua com os membros externos né na argüição dos membros externos então a doutora Poliane Moita que está presente aqui agradeço também mais uma vez Poliane pela pela disponibilidade de estar participando aqui conosco e e passo a palavra para você então são 30 minutos de argüição mais 30 minutos do candidato e fique aí à vontade para poder iniciar seu processo de argüição muito obrigada viu Poliane pela sede obrigada eu que agradeço o convite me sinto muito honrada de estar nessa mesa também hoje conheci a professora Regina né professora Regina Cunha muito prazer é é grandioso estar num momento como esse né pra mim acredito que pra todos nós aqui porque a gente acaba sempre evoluindo assim em raciocínio clínico evoluindo enquanto profissionais e professores assim então tô bem feliz eu queria parabenizar a Thais eu tenho a plena sensação do que você tá sentindo nesse momento né então eu sei exatamente como foi todo o processo eu sei como é uma caminhada né eu sei que você é uma enfermeira brilhante ousada né e também aceita desafios isso é muito importante pra enfermagem você é uma enfermeira questionadora isso é muito importante pra enfermagem então a enfermagem ela ganha muito com enfermeiros como você que vão pegar aí né se Deus quiser já já o título de doutora e vão fazer muita diferença na enfermagem né então eu tô assim lisonjeada mesmo nesse momento eu vou então passar só por algumas observações do ponto de vista assim geral eu fiz algumas pontuações da escrita mas eu vou te mandar em particular um relatóriozinho bem pequeno de uma página só detalhes de escrita mesmo pontuação enfim esses pequenos detalhes de português e isso eu vou deixar pra um segundo momento eu tinha que caminhar em particular falando do título e partindo desse desse ponto né já colocado pela Regina eu eu entendi o seu trabalho como um trabalho bem complexo como eu falei já usado um trabalho grande né e você incluiu os cuidadores no título você fala bem claramente do paciente que você fez essa intervenção e fez essa análise no paciente então a palavra paciente tá no título e lá dentro do seu trabalho no corpo do trabalho você incluiu os cuidadores então talvez colocar uma forma mesmo de incluir e isso que tá em alta na enfermagem hoje tanto a enfermagem baseada em evidência quanto o processo de enfermagem essa inclusão mesmo da família dos grupos coletivos e da coletividade né dos grupos especiais da coletividade então a família faz parte dessas respostas humanas da da do processo de enfermagem então eu acho que talvez seria mesmo uma discussão com a professora Cristina de inclusão do cuidador no título enfim não é essa ou é essa abrangência que foi dentro do seu trabalho eu achei que os métodos estatísticos que você colocou trouxeram uma boa precisão para os seus resultados trouxeram uma validade mesmo né nesse desenho foi primoroso a central de alocação eu achei assim uma boa maestria você fazer uma central de alocação porque exatamente mostrou a sua condução da coleta de dados né que eu achei bem interessante quando você coloca tamanho da amostra aleatorização a partir do cegamento mesmo que da estatística mostre esse nível de evidência do seu trabalho então como já foi falado há uma robustez de tese mesmo então há uma robustez de escrita de tese de desenvolvimento né isso foi bem observado aí durante todo o corpo do seu texto observei também as referências atualizadas em especial na introdução né uma boa escrita com uma condução para chegar na sua na sua pergunta norteadora né que isso é bem importante eu senti faltando um resumo só de você colocar a Michel eu sei que você colocou a escala mas como é um referencial teórico que está no seu trabalho e que fez muita diferença para a condução do pensamento talvez incluir a Michel no seu resumo porque quando você lê o resumo você não tem aquela introdução de que partiu disso partiu da teoria da incerteza dela muitas vezes o seu pensamento mas e eu sei que é muito difícil mexer em resumo né porque as palavras eles ficam bem fechadinhas né mas fica só uma sugestão porque eu achei que ela é muito importante para o seu trabalho eu acho que você respondeu a pergunta norteadora em todo o seu desenvolvimento de resultado né houve uma resposta e eu acho mais sabe Thaís quando a gente fala de processo de enfermagem tá para sair a nova resolução que a gente está fechando no COFEM sobre o processo de enfermagem já vai para a consulta pública então quando a gente fala do processo de enfermagem por mais que você tenha dado uma atenção especial às intervenções dentro do planejamento você acaba que traz uma conclusão de que o processo de enfermagem diminui a incerteza também a aplicação do processo de enfermagem diminui a incerteza porque como que eu vou fazer uma intervenção sem antes ter feito uma coleta sem antes ter feito um raciocínio clínico um diagnóstico tá muito claro no seu trabalho também presença dos diagnósticos de enfermagem na introdução você coloca a questão da Nanda né eu observei quando você coloca lá a escala de qualidade de vida veja naquela escala de sintomas são todos diagnósticos de enfermagem a gente tem dor tem náusea a gente tem toda aquela parte de diarreia aquilo ali tudo constipação ou seja pro enfermeiro partir por intervenção ele sai de um raciocínio clínico olha ali a escala né então assim no meu entendimento você respondeu a pergunta norteadora e talvez essa questão do processo de enfermagem dentro da sua conclusão porque eu percebi o que a Regina percebeu talvez na conclusão você mostrar o quão forte de fato foi o seu trabalho que foi então eu acho que você conclui uma sugestão de que também o processo de enfermagem é norteador né e a intervenção está dentro disso para que diminua as incertezas do paciente frente a esse processo cirúrgico né porque você vê eu consigo notar tanto os diagnósticos da Nunda dentro do seu trabalho que você trouxe também né dentro da sua dissertação de mestrado eu consigo observar NOC e NIC claramente dentro da NOC dentro da NIC quando a gente fala de intervenções lá dentro da NIC a gente tem um domínio comportamental e lá dentro desse domínio comportamental tem uma intervenção chamada melhora da auto eficácia é uma intervenção da NIC né e você traz exatamente o termo auto eficácia já colocado dentro de uma linguagem padronizada da enfermagem e quando a gente fala de resultado esperado que é da NOC ou seja amarrando o processo de enfermagem no seu trabalho tem também o domínio conhecimento em saúde e comportamento ou seja na ligação né eu consigo fazer essa amarração quando eu leio o seu trabalho de que há o processo de enfermagem diminuindo a incerteza e você coloca isso na discussão eu observei né que é o papel da enfermeira em especial quando ela individualiza isso né você fala lá então quando a enfermeira consegue individualizar o raciocínio clínico para aquele paciente o paciente percebe que ela está falando para ele isso claro vai diminuir a incerteza dele frente a esse procedimento então é mais do que ou seja o vídeo e o seu infográfico fazem parte do planejamento do processo de enfermagem né talvez essa conclusão somente com parágrafo que possa trazer para a comunidade científica essa informação seja bem legal né que realmente é uma conclusão importante aí ao meu ver eu acredito que de contribuição eu tenha essa eu só tenho uma pergunta na verdade eu vi que no seu instrumento do IDAT tinha uma pergunta com campo aberto se eu queria saber se os pacientes chegaram a responder de forma descritiva e se você fez alguma análise dessa porque seria já qualitativa né não entraria e você foi muito ousada porque você fez o que? quatro instrumentos você fez análise de quatro instrumentos você acabou fazendo a relação desses quatro instrumentos você acabou incluindo os cuidadores né então eu acredito que não houve análise da quali mas a minha pergunta foi se eles responderam porque a pergunta era descreva como você se sente nesse exato momento aí já seria mesmo um sentimento do paciente é uma análise de sentimento dele né num pré-operatório e depois né num imediato aí eu só fiquei com essa dúvida mesmo e de de contribuição também pra finalizar já tô finalizando que seria talvez na discussão essa essa colocar esse fechamento do processo de enfermagem né intervenção dentro do processo de enfermagem é ou até não sei pensar em englobar isso acredito que que no título não porque você foi bem focal nas intervenções mas acho sim que é uma uma conclusão né assim ao meu ver e também partindo da sua discussão é eu observei também que tiveram três pacientes paliativos no seu trabalho é teve dentro dos pacientes que você estudou três foram paliativos eu acredito eu acredito que há talvez uma diferença desses pacientes paliativos no sentido né de qualidade de vida de grau de incerteza é enfim até fases do luto né que eles já vivem né dentro do processo de paliação eu digo isso pela minha mãe que tá num processo de paliação e não foi submetida a procedimento cirúrgico porque no caso dela é irressecável como que seria a visão dela então eu entendo esses três como um grupo bem particular né talvez como são só três visualizar qual foi especificamente a resposta deles sem incluir nada no trabalho acho que o corpo do trabalho já tá muito bom mas talvez numa reflexão final colocar esse ponto assim né dessa questão da paliação se você notou enfim alguma diferença de resposta até né nesse descritivo que eu falei ou até na resposta geral de quantitativo se os paliativos esses três paliativos tiveram alguma resposta diferenciada e por último é uma coisa que eu notei também é que os pacientes que a questão de um diagnóstico de enfermagem que me chamou atenção que tá no seu trabalho de forma implícita é o letramento em saúde é a disposição pro letramento em saúde porque quando você coloca lá dentro da sua caracterização do domínio da escolaridade quando você fala da falta de informação né a gente tem essa questão muito forte atualmente dentro do processo de enfermagem dessa discussão acadêmica da importância do letramento em saúde principalmente em pacientes que são aí de hospitais universitários de pacientes que são do SUS né a gente tem que ter esse cuidado cada vez maior com relação ao letramento em saúde então eu notei esse diagnóstico de enfermagem muito forte se relacionando com esses domínios da escolaridade da falta de informação aí baseado nisso eu percebi que dentro dos seus critérios de exclusão tinham os pacientes analfabetos então eu tomei uma conclusão veja se os pacientes com baixa escolaridade com falta de informação tem uma diminuição quer dizer tem um aumento no grau de incerteza a gente pode também entender que os analfabetos talvez tenham isso então instigar na sua discussão talvez instigar na sua discussão é o seguinte considerando colocar uma consideração instigando a condução de estudos nessa população porque veja se a gente se você notou que os alfabetizados com baixa escolaridade enfim tinham mais dificuldade até para ler o infográfico para entender interpretar o vídeo imagine os que foram excluídos da pesquisa como que a gente pode pegar esses excluídos e talvez a ideia seria na sua discussão incluir um tópicozinho um parágrafo que instigasse estudos para esse público para essa população de analfabetos também relacionando ao letramento de saúde será que esse vídeo como é que será que não teria como ser apresentado de um outro formato ou instigar outros pesquisadores a incluir esses pacientes no mais essas seriam as minhas contribuições a única pergunta foi essa questão da análise do descritivo eu queria te parabenizar eu sei muito bem do seu esforço é notável o seu esforço na escrita a sua dedicação enquanto enfermeira enquanto pesquisadora enquanto profissional de saúde que também tem essa prática então assim é notável isso na sua escrita é notável isso na sua fala então foi uma apresentação também concordo brilhante foi cirúrgica você foi ali conseguiu sintetizar bem todo o seu trabalho e ler também a sua tese me enriqueceu muito até com esse olhar mesmo do processo de enfermagem olha é muito claro o processo de enfermagem e eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais reforçado porque a gente vai ganhar muito eu digo a gente a comunidade que fala de processo de enfermagem hoje com o seu trabalho muito mesmo se você incluir já está incluído na introdução eu notei ia ser até um spoiler na nova resolução a gente não vai usar o termo sai a gente vai usar só processo de enfermagem na nova resolução para exatamente a gente ter essa claridade com relação a essas diferenças conceituais então eu posso te mandar uma frase de como vai estar na nova resolução do que é o processo de enfermagem interativo cíclico é o padrão da prática profissional e talvez você já incluir isso para deixar a tese bem atualizada do ponto de vista do que vai vir você incluir isso na introdução e na sua conclusão no mais é isso queria agradecer de novo a oportunidade de aprender com você Thais e parabéns pela sua família também por ter te dado a força eu sei que eles devem estar assistindo parabéns por todo mundo que te acompanhou porque eu sei que todo mundo faz parte desse processo a professora Cristine também então eu fico até emocionada porque eu me recordo de como foi comigo então eu sei que é um processo dinâmico e a gente sabe que depois que você finaliza depois de hoje que a responsabilidade grande assim na comunidade fica então fico aqui meu agradecimento novamente participar conhecer a professora Regina e aprender com vocês eu agradeço muito a sua participação seus comentários a sua contribuição o quão rica foi o quanto eu aprendi e tive diferentes perspectivas de um trabalho que eu já estava ali imersa mas agora com esses novos olhares que a banca traz a gente fica assim realmente nossa de fato como faz sentido e como é importante essas contribuições que vocês trazem então agradeço muito doutora Poliane a sua contribuição viu e aí em relação a questão dos cuidadores concordo plenamente da importância que você mesmo comenta infelizmente por ter sido um objetivo secundário eu não consegui contemplar tudo isso no título foi um grande desafio esse título inclusive de deixá-lo ali mais dentro de 15 palavras enfim foi um grande desafio mas de fato é uma contribuição para a gente considerar e aí rever toda uma questão para ver a possibilidade de adicionar aí os cuidadores sobre a questão de inserir a dona do referencial teórico no resumo concordo plenamente é extremamente importante trazer o nome dessa teorista e associá-la diretamente à teoria da incerteza e sobre a sugestão que trouxe sobre o processo de enfermagem sobre essa perspectiva sobre essa visão que você trouxe isso traria uma riqueza a mais para o trabalho com algo que já está nele e eu concordo plenamente com esta sugestão porque foi uma visão determinante nesse sentido e aí como eu tive muitos objetivos específicos e um objetivo geral desafiador essa perspectiva do processo de enfermagem ficou um pouco secundarizada mas tendo este olhar aí agora trazido aí pela banca pode ser contemplado e esse paralelismo aí que você conseguiu fazer sobre as escalas aplicadas com os diagnósticos de enfermagem realmente foi extraordinário em relação a análise sobre as perguntas abertas que fazem parte do instrumento idêntico que afere a ansiedade os pacientes costumavam responder no geral através de uma palavra e foi bem interessante eu falei assim vou guardar isso aqui é um tesouro que eu tenho porque quem sabe no futuro eu não consigo ainda fazer uma análise qualitativa com esse dado então eu pensei muito assim infelizmente não consegui contemplar tudo isso nessa atual pesquisa mas foi bem interessante a fala dos participantes quanto a essas questões abertas e não só aquilo que ficou registrado enquanto questão aberta mas aquilo que eu escutava eles gostaram muito do vídeo eles se sentiam muito seguros porque muitos ou não tinham ainda passado pela experiência cirúrgica ou gostaram de ver como que funciona lá dentro da instituição lá dentro do hospital qual era o trajeto que ia acontecer porque essa dúvida existe pra eles e inclusive eu posso adiantar aqui que um ideal que se tem da própria clínica cirúrgica dos profissionais que lá trabalham é implantar um ambulatório pré-operatório pra justamente possibilitar essa consulta de enfermagem individualizada que faz toda a diferença em relação a questão dos analfabetos concordo plenamente que eles poderiam ser sim um dos objetos aí de estudo no sentido de fornecimento dessas intervenções mas pensando do ponto de vista da pesquisa atual seria um desafio pelos instrumentos serem auto-aplicáveis de fato necessitar do letramento em saúde pra que eles conseguissem responder adequadamente as perguntas mas de conclusão é que os materiais educativos eles podem se destinar principalmente a essas pessoas principalmente quando eu considero o vídeo que traz ali um formato simples com imagens auto-explicado ali por meio da narração o que pode de fato promover o aumento do conhecimento desse público então pensando nesse aspecto eu vejo quão seria benéfico a implantação na prática desses materiais educativos é isso então que eu teria pra trazer como resposta gostei muito das contribuições obrigada doutora Poli muito obrigada Poliane foi ótimo as suas colocações trazem reflexões muito boas inclusive que complementam bastante acho que dentro dessa visão é um pouco isso que a Thais colocou a gente fica muito tinham tantos pontos a serem trabalhados e talvez a gente não tenha dado a importância necessária para explorar mais a questão do processo de enfermagem acho que isso a gente tem condições de fazer inclusive nas publicações Thais a gente pode pensar nesse sentido também no mestrado acho que a Poliane também tem conhecimento que no mestrado como a Thais trabalhou com a questão dos diagnósticos de enfermagem e a questão dessa incerteza nos pacientes que iam realizar a cirurgia para retirada de órgãos a gente a gente focou bastante essa questão do processo dos diagnósticos especialmente dessa parte do raciocínio clínico para julgamento e a gente e a tese de doutorado ela foi como uma continuidade dentro daquilo que a gente tinha sentido Thais de necessidade de trabalhar com esses pacientes no formato de orientação para eles então a gente agradece bastante Poliane acho que são muito pertinentes suas colocações acho que dá mesmo para a gente estar ressaltando esses pontos sobre o processo no conteúdo agradecemos se você puder encaminhar então essas suas anotações e essas novas terminologias que vão estar sendo utilizadas Poliane a gente agradece solicita e agradece e agora eu vou passar a palavra para a professora Diana Lúcia Moura Pinho professora Diana nossa companheira de jornada e queria te agradecer muito Diana eu a professora Diana está passando por um processo de recuperação então assim só tenho muito a agradecer porque eu sei que não é fácil complicado esses dias aí sentindo mal e tendo que estar fazendo a leitura então assim muito obrigada viu Diana pela contribuição que eu sei que você sempre nos atende e assim por você estar participando e passo a palavra então agora para você obrigada viu Diana eu que agradeço está dando para ouvir bem porque eu estou sem o eu acho que é melhor colocar o fone de ouvido né está dando para ouvir bem você está falando está dando para ouvir bem está dando para ouvir bem então vou continuar assim bom primeiro agradecer o convite a Thais a professora Cristine eu acho que o momento de participação da gente de uma defesa de tese ele é muito enriquecedor para todos né para tanto para para Thais quanto também para os membros da banca né prazer professora Regina que eu não conhecia tá foi muito bom te ouvir Poliane essas que a gente já já conhece né a Thais que eu acompanho de uma longa jornada né Thais e agora ela chega aqui nesse coroamento com todo o brilhantismo né e faz essa esse coroamento dessa jornada que ela não termina aqui né ela começou na graduação foi para o mestrado foi para o doutorado e é daqui para frente né e para a gente parabenizar pela apresentação foi muito boa sua apresentação muito rica muito esclarecedora tá então parabéns né foi muito tranquilo também apesar de todos os sintomas aí da da gripe covid né de todas as coisas mas foi tranquilo para ler o trabalho da 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 Thais né muito fácil de ler e realmente muito robusto né tem bastante dados e eu vou tecer alguns comentários aqui Thais mas vamos assim dialogando tá não precisa não vou fazer perguntas para você responder nós vamos conversando aqui sobre algumas né considerações que eu gostaria de fazer poucas né mas no sentido de contribuir pela pela qualidade do seu trabalho e pela importância do seu trabalho na área de enfermagem né a gente tem muito pouco aqui no Brasil que a gente escreve sobre os teoristas de enfermagem e toda vez que a gente né faz esse encontro com as teoristas né professora Cristina eu e a professora Cristina ficamos assim muito felizes né com esse encontro com as teoristas fazendo essa leitura da prática mas eu gostaria de falar uma coisa antes que eu esqueça retira do manuscrito o seu artigo tá você se você quiser colocar alguma coisa você coloca apenas o o o processo de submissão pra você não ter problema com alto plágio tá pra poder divulgar retira e você botou na íntegra retira eu já vou eu vou anotar aqui logo a primeira coisa que eu vou falar porque senão eu começo a conversar e aí eu esqueço não esquece viu Thaís bom né eu acho que a gente como é da casa né fica por último né mas é bom porque a gente vai aprendendo com os outros examinadores e a gente também já tem várias coisas que a gente já não precisa repetir né tem várias questões que a professora Regina colocou que a professora Poliane já colocou também que eu não vou repetir tá Thaís mas a questão do título eu acho que vai ficar esse nó górdio porque o cuidador ele aparece muito forte lá dentro do seu trabalho ele aparece muito forte na apresentação e ele poderia ter questões que você poderia deixar para outros investigadores mas ele não tá no título ele não tá no seu objetivo geral ele só tá lá no nos seus objetivos específicos que também tá bem colocado sabe Thaís mas por quê porque a percepção do cuidador sobre a incerteza né ela pode ser pode ser um fator que possa influenciar ao final na incerteza da pessoa tá e é uma questão que eu acho que você poderia deixar ela como uma uma lacuna ser investigada tá porque será que ela não interfere né porque se são recursos se são habilidades cognitivas são mecanismos cognitivos né e você tem um diferencial na característica dessas pessoas teve maior parte de nível superior né então quem sabe só gostaria de fazer essa provocação assim inicial tá mas não sei como se você me perguntar como é que resolve a questão do título eu não vou saber te dizer como que a gente pode resolver tá bom então era essa questão do título aí vamos lá no resumo olha o o o resumo né eu começo é fazendo algumas considerações sobre as palavras chaves não vou nem chamar de escritores porque você usa de escritores controlados né que é importante e livres também que é importante para a construção do futuro de escritores controlados eu penso Thais acho que a Thais caiu não não Thais saiu foi a Polly que saiu é porque de repente saiu um aí eu tomei um susto mas Thais saiu eu acho que é só a não a não a não foi a professora eu senti falta de alguém na tela tá vendo como é que a gente bom eu penso que a palavra porque palavra chave título a gente sabe que são muito importantes para poder chegar ao trabalho da gente né e a gente sabe que esse trabalho seu ele é um trabalho muito completo tá e ele é um trabalho muito importante e que vai ser né certamente objeto de consulta de várias pessoas então eu acho que a gente tem que colocar o título ele tem que ser chamativo eu acho que ele tá claro em pacientes submetidos a cirurgia para retirar a luz da teoria da incerteza né é um ensaio clínico aleatorizado ok você chega lá você pode não achar o cuidador mas você chega lá tá mas quando você coloca a outro ponto são as nossas palavras chave para as pessoas chegarem no seu estudo enfermagem oncológica ok teorias de enfermagem a incerteza que se ela é colocada como livre ela vai chegar em tudo menos na incerteza da doença na incerteza na doença eu vocês colocaria incerteza na doença porque ela é mais característica outra coisa oncologia cirúrgica ela 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 não ela vai chegar em um monte de coisas e pouco aqui eu substituiria por você tem que por exemplo retirada de órgão a retirada de órgão é um é uma palavra chave que possivelmente ele chegue mais rapidamente aqui do que se você usar oncologia cirúrgica eu acho que ela fica mais forte para poder as pessoas chegarem no seu estudo uma outra sugestão que eu dou por exemplo filme e vídeo educativo e material didático vai chegar em tudo menos no seu trabalho eu sugeriria que você colocasse como você usou até essa expressão no na introdução educação e saúde porque talvez ele direcione mais uma outra palavra chave que se utiliza muito e que para o seu estudo é importante é você colocar o método ensaio clínico aleatorizado porque aí as pessoas que têm interesse em ensaio clínico aleatorizado eles vão chegar no seu trabalho e vocês fizeram um capítulo de método que ele está bem robusto e é importante tá então seria essas minhas sugestões colocar retirada de órgão incerteza na doença educação e saúde ensaio clínico e retirar filme vídeo materiais didáticos e oncologia cirúrgica porque eu acho que esses outros eles chegam mais fortemente no seu estudo do que do que esses outros tá tá como como sugestão concordo com a professora pauliane mitchell ela tem que aparecer no resumo tá até porque porque no resumo não se utiliza você podia até para assumir essas questões você utilizou o instrumento da forma reduzida o muis né e aí você bota lá por meio da teoria de mitchell por meio do instrumento mitchell né em vez de botar a sigla da mesma forma o nível de ansiedade não precisa você botar agora aqui no 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 resumo o idete né porque senão você teria que botar ele por extenso a mesma forma o o o eorx tá então só como como sugestão tá Thaís mas no no não interfere agora agora vamos conversar sobre várias coisas aqui entrando na introdução concordo com a professora Regina quando ela sugere a questão de pelo menos um parágrafo sobre a questão do material que você chama de material didático porque você chega aqui na página peraí que eu lembro 20 26 você chega na questão norteadora mas nos parágrafos anteriores você discorreu sobre o câncer sobre a incerteza mas você não falou porque aí eu você ousaria depois nós vamos voltar lá para a teoria na teoria eu quero conversar bastante com você porque eu achei ótima as colocações que você fez aqui a gente já faz uma outra leitura da teoria de você já colocar pelo menos um parágrafo de assumir que esses que os materiais educativos que você chamou depois ele de intervenção como intervenção de enfermagem ele é um fornecedor dentro da teoria aí como você vai tudo vai ser baseado na teoria da Nietzsche eu acho que aqui na introdução você poderia já colocar um parágrafo né como com essa possibilidade ele é um ele é um fornecedor que ele vai possibilitar uma modelagem cognitiva como você colocou na apresentação porque se a gente for olhar para a teoria né ele ele possibilitou essa modelagem claro que você só fez o antes e o depois ok logo no pós-cirúrgico e tudo mas estudos futuros podem ser feitos em relação a um segmento e você saber até quanto isso modela né esse recurso né porque ele é um recurso que ele está fornecendo uma modelagem de uma experiência que a pessoa nunca teve não é e por isso que ele constrói toda essa incerteza então a minha sugestão é só de você localizar um parágrafo porque ele não aqui ele não você não pontua e de repente vem a questão norteadora com os materiais educativos um parágrafo simples Thais dentro dessa dessa perspectiva sabe porque aí você pode até dizer assim olha vários materiais educativos eles são utilizados como um recurso nas intervenções de fermagem tá mas dentro desse da intervenção de uma forma geral seja para você explicitar seja para o que for mas nesse caso você queria era ver até que ponto ele pode afetar pode diminuir essa incerteza frente a essa nova situação que é a retirada de órgão enfim tá Thais eu acho que é bem que seria interessante essa sugestão bom objetivos gerais eu acho que dentro do objetivo geral né eu acho que aqui faltou a questão do cuidador talvez no objetivo geral não necessariamente no título né mas no objetivo geral talvez vocês pudessem pensar em colocar né no manejo da incerteza em paciente em pacientes com câncer e seus cuidadores submetidos a cirurgia de retirada de órgão talvez né isso aí colocando como sugestão mas aí vocês vocês discutem tá seria da teoria da teoria do manejo da incerteza em pacientes com câncer e seu com câncer e seus cuidadores submetidos a cirurgia de retirada de órgão é uma coisa que vocês podem pensar e uma outra sugestão ao invés de vocês colocarem você tem a mensurar o nível de incerteza do paciente ok que vocês fizeram e a incerteza do cuidador coloca num objetivo só mensurar o nível de incerteza dos pacientes e dos seus dos pacientes com câncer submetidos de cirurgia e os seus cuidadores porque aí você elimina um tá você já põe ele junto porque até porque se vocês se vocês não for não vai ser difícil colocar no título ele fica junto aí e que você pode botar como uma lacuna futura ser estudada tá Thais e eu acho que o objetivo específico comparar grupos quanto a classificação ele é resultado ele é ele é resultado ele não é um objetivo específico ele é produto é a contribuição que você vai trazer do seu estudo essa é outra observação o referencial teórico eu acho que tá ótimo tá bem robusto agora eu quero conversar com você aqui no referencial teórico da teoria de médio alcance outra palavra chave teoria de médio alcance né enfim é sobre a teoria e sobre seu objetivo olha a gente sempre faz uma viagem com quando a gente faz a leitura dos trabalhos que as pessoas escrevem né e aqui eu achei muito interessante a forma didática a forma clara como você expôs aqui a teoria de Mitchell tá bem didático qualquer pessoa pode entender claramente não somente o modelo esquematizado que você botou aqui na página 31 mas sobretudo todo o a conceituação que você trouxe você é como se você tivesse decomposto toda a teoria para as pessoas compreenderem aquele esquema e aí eu comecei a fazer uma interlocução da teoria com o seu objetivo tá a partir das próprias definições que você colocou aqui né e o que que eu que eu consegui ver eu acho que talvez não sei se talvez você possa discutir alguma coisa nesse sentido porque quando a gente pega a teoria e o esquema que tá na página 31 que é o modelo adaptado e traduzido da Mitchell quando você pega o quadro de estímulos você o que que você fez olha que coisa interessante olha o que que você fez para que a pessoa que ele é o quadro de estímulo ele é um padrão quanto a forma e composição de estrutura de estímulo que a pessoa recebe não é quando você faz o info gráfico ele tá agindo ali como um estímulo recebido por você como como enfermeira como profissional então ao mesmo tempo que ele tá ali dentro do quadro de estímulo ele também ele como como um estímulo ele é um fornecedor de estrutura educativa dentro que você vê que tem que os fornecedores eles vão mais no sentido positivo na teoria da Mitchell não é e e o quadro de estímulo ele pode diminuir a incerteza mas ele teve o input de um fornecedor tá e quando você põe a capacidade cognitiva ela também é positiva dentro da teoria lá dentro do quadro de estímulo né mas esse esse estímulo que você construiu como um fornecedor de estrutura como que ele tá agindo aí Thais repete por gentileza pra eu me localizar eu falei você a leitura assim que eu pode ser que eu esteja fazendo a leitura errada quando você pega quadro de estímulo da teoria o infográfico eu falo o infográfico e o vídeo os recursos que você utilizou eles estão dentro de um quadro de estímulo por quê? porque ele nunca teve aquela experiência é a primeira vez digamos que pode ter diferença também isso aí também você pode botar como uma lacuna pessoas que passaram e pessoas que não passaram por experiência anterior né então ele tá agindo ali como um estímulo para dizer assim olha isso que vai ocorrer com você ele tem isso isso e isso aí cognitivamente você pode fazer uma remodelagem para fazer ter aquela compreensão tá certo? inclusive eu coloquei o infográfico e o vídeo educativo a partir aí também do meu processamento cognitivo sobre a teoria aplicada a este público como fornecedores de estrutura né e entre parênteses eu coloquei lá como recursos que justamente é daquilo o profissional de saúde vai se munir para ofertar o paciente para ele fazer esse processamento cognitivo conduzido com vistas a encarar incerteza e sobre novas perspectivas então nesse sentido no quadro de estímulos ele poderia ser inserido né ele é ele tá também dentro do quadro de estímulos porque ele não deixa de ser um estímulo que você tá inserindo ali como uma intervenção de enfermagem e você tá inserindo ali né ao mesmo tempo ele é um fornecedor de estrutura pra poder pensar sobre aquilo e remodelar cognitivamente tá então isso assim porque é isso que tá por trás entendeu porque quando você lê a teoria você vê que a capacidade cognitiva é positivo ok mas o positivo eu tenho que ter um estímulo se eu não tive uma experiência antes como que eu posso positivamente fazer essa nova modelagem cognitiva isso é interessante porque quando eu coloco o vídeo educativo o intuito de ter cenas realistas da própria clínica cirúrgica do hospital é fazer que mesmo o paciente que não tenha tido experiências anteriores possa se familiarizar com os fatos ali novos que exatamente padrão de sintomas familiaridade dos fatos e coerência dos fatos porque se ele não tem isso ele não vai conseguir fazer essa elaboração desses padrões de sintomas ele não vai conseguir elaborar e a elaboração que ele faz é uma modelagem você está provocando uma modelagem cognitiva dele para estar vendo essa questão e outra coisa que eu achei assim é muito interessante porque quando você segue você vê que os fornecedores de estrutura ele atua positivamente no lado do quadro de estímulos e ele pode negativamente atuar na incerteza tá e quando você faz essa intervenção você tá fazendo com o propósito de tentar diminuir essa incerteza aí ele tá agindo das duas das duas formas positivamente para remodelar né e ao mesmo tempo ele vai minimizar a incerteza né então eu eu acho que talvez você comentar né eu eu achei tão tão interessante porque você cai exatamente você provoca com o infográfico e o vídeo você faz com que ele faça uma inferência de ilusão porque quando você vê o conceito que você define aqui você está interferindo diretamente porque a inferência é a forma como a gente avalia né a gente infere a gente infere e a gente pra gente fazer a inferência você se baseia em fatos você se baseia em exemplos e as experiências individuais e coletivas se ele não teve qual a inferência que ele vai ter ilusória a partir do infográfico a partir do vídeo e aí ele vai remodelar porque ele vai criar vai estabelecer vai criar uma crença uma crença frente a essa incerteza que ela tinha o que é retirar um órgão tá então eu eu acho assim olhando o seu objetivo depois olhando aqui a teoria você lê a teoria pelo o que o que você estabeleceu talvez como sugestão é de você traduzir isso pro leitor pode ser lá na discussão pode ser na conclusão porque é a leitura da sua do seu objetivo e dos seus resultados aqui entendeu Thais e a gente enxerga os elementos claro alguns casos ela pode essa inferência de ilusão ela poderia tá tendo uma ação de perigo ou como uma oportunidade tá e aí você poderia colocar como agenda futura que outros estudos eles podem desenvolver até mesmo quando você falou de repente fazer um longitudinal você fez o antes e o depois mas o antes e o depois não invalida o seu estudo tá não invalida o seu estudo e ele já aponta essas questões tá Thais tanto é que é corroborado com as análises estatísticas tá que você fez bastante robustas então eu a minha sugestão é de você se aproprir disso que seu estudo mostrou tá e eu acho assim muitíssimo interessante pra você fazer essas essas essa assim essa leitura porque eu não sei se a Devaneia e o meu eu acho que você e a professora Cristine pode dizer não mas a gente não enxergou nada disso professora é você que tá enxergando sozinho que às vezes acontece não é Cristine mas eu acho Thais eu fiquei assim encantada e tive a possibilidade na leitura de 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 fazer tudo isso porque aí você vai lá pra incerteza na doença que é o grande foco do seu estudo a partir do esquema primeiro a gente viu o esquema você conseguiu traduzir esse esquema da 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 Mitchell e aí você vai pro pressuposto teórico a primeira coisa que tem a incerteza é um estado cognitivo e você ao propor esse infográfico você está fazendo com que haja uma remodelagem cognitiva em cima de um evento que a pessoa nunca vivenciou né então é assim você mostra tudo porque aí como a própria autora coloca a incerteza é uma experiência neutra você não sabe se vai ser sim ou se vai ser não não é mas no momento ela a Mitchell diz que você coloca aqui na página 33 está tudo aqui é inerentemente neutra ela não é desejável ela não é aversiva até que ela seja avaliada e foi isso que você fez com o infográfico entendeu foi isso que você fez com o vídeo com o infográfico você tentou avaliar a incerteza dessas pessoas que foram submetidas a retirada de órgão agora claro que você utilizou um recurso e aí como você fez o grupo sim e o grupo não foi um estudo clínico aleatório você tem as diferenças das pessoas que foram submetidas das pessoas que não foram submetidas a intervenção mas aqui o que eu quero colocar porque essa avaliação ela vai dizer como que você vai enfrentar e aí você diz aqui na página 36 as relações entre eventos de doença incerteza avaliação enfrentamento e adaptação são lineares e unidirecionais e eles movem-se em situações que promovem incerteza no caminho da adaptação que era essa sua intencionalidade com o infográfico e o vídeo então eu acho assim está muito rico isso não está eu vi nos seus resultados e eu vi nos seus objetivos eu consegui fazer essa leitura da teoria que muitas vezes é difícil e no seu e o seu trabalho você tem essa possibilidade de mostrar para o leitor como é que eu traduzo na prática uma teoria de enfermagem onde que eu enxergo esses conceitos e dentro do seu objetivo geral e com seus objetivos específicos você mostrou não somente isso mas sobretudo todos os princípios à base os pressupostos teóricos que dão sustentação então eu acho que assim a riqueza desse processo ela é ímpar e eu acho que essa é a grande contribuição que o seu estudo traz tá por quê porque quando você vai ainda discutindo a teoria da Mitchell né aqui na página 34 né aqui no 1 2 3 no do terceiro né que quando ela fez aquelas suposições em relação às anteriores da teoria isso também tá no seu estudo né o normalmente né as pessoas funcionam em estados distantes do equilíbrio né distantes do equilíbrio e que essas flutuações elas aumentam a receptividade do sistema de mudança e é aí que ocorre a modelagem cognitiva bom aí se eu for discutir aqui eu vou ficar até não sei que horas aqui é que aqui você você colocou né que eu achei assim também interessante talvez você possa aqui na 36 você nominar mais entendeu você colocou aqui quando você coloca aqui na figura que você fez na página 36 da do modelo tá você coloca os fornecedores de estrutura né como o o infográfico tá agora marcadores das experiências eu acho que aqui você poderia fazer essa essa provocação né que ao mesmo tempo ele é também né um ele ele também o infográfico né ele não só ele aparece como o fornecedor de estrutura mas também como um como parte de um quadro de estímulo você pode até botar depois asterisco e colocar porque você botou marcadores das experiências anteriores do paciente oncológico em relação à experiência da cirurgia e incerteza se ele nunca operou ele nunca fez cirurgia o gatilho vai ser o infográfico e o e se ele foi fez um e a experiência não foi legal o gatilho também vai ser tá e e esse evento mas na verdade o evento de internação por si só ele já traz né já vem envolvido dentro das capacidades dele cognitiva de compreensão do que é a cirurgia como vai etc etc e você só trabalhou com pessoas adultas então talvez você brincar né com essas assim exemplificando aqui com o que você fez dessa elaboração por quê porque aqui a incerteza e quem é o desencadador da inferência o provocador da inferência é o fornecedor no caso seu fornecedor de estrutura que é o recurso que você utilizou tá talvez você colocar porque se a pessoa né tudo bem ele pode ser um perigo e ele pode ser uma oportunidade né ele pode fazer as leituras das duas formas tá mas eu acho que é só para não perder essa esse aprendizado aqui que eu achei fantástico achei muito bom bom em relação a a questão do 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 método aí vem o referencial teórico eu acho que está ótimo tá eu só dialogaria mais como você fez o diálogo aqui né com o com a teoria e colocando na roda o seu o seu infográfico e o vídeo que eu acho que está muito interessante e em relação as aos materiais educativos e intervenção né é você chamar para si mesmo lá no na introdução você falou em algum momento em educação e saúde esses materiais educativos na verdade eles concorrem né eles são parte dessa da educação e saúde tá e de você quando você tiver conversando aqui você já colocar eles como dentro da teoria porque eles não são materiais educativos soltos eles são assumidamente dentro do seu referencial teórico um fornecedor tá Thaís o método eu acho que vocês fizeram um capítulo que está muito tá robusto ele tá muito bem desenhadinho com todo rigor né que a gente conhece da sua orientadora e seu né e aí eu tenho só uma sugestão quando você você colocou aqui as hipóteses do estudo você responderia a hipótese a H1 de que forma na página 60 só um instante é a hipótese alternativa é o H1 sim é capaz de reduzir a incerteza não pois é você foi e claramente eu só fiz essa provocação aqui pra você mas é que ele é capaz de reduzir a incerteza da doença tá porque isso foi demonstrado no estudo do antes e depois agora o que você pode já colocar lá no na sua na sua conclusão como agenda futura é que possivelmente estudos né longitudinais né tenham que ser né desenvolvidos pra poder você ter essa observação maior em relação até a própria retenção que isso tem especialmente nas pessoas que nunca tiveram experiência e de pessoas que já tiveram experiência anterior de cirurgia mas só como uma agenda futura porque o seu objetivo você atingiu mas coloque como uma uma agenda futura que ela pode ser né estudada eu gostei muito do do infográfico e do vídeo eu lembro que acho que na qualificação você já tinha né apresentado assim a proposta né mas eu achei que ficou muito bom agora como sugestão aqui no capítulo de método né aí vocês discutem pra ficar mais assim clean é você aquela aqueles os instrumentos o que vocês acham de colocar como anexo porque às vezes eles tomam duas três páginas aí o leitor ele quebra a sequência né porque são por exemplo quando a gente pega aqui o o a de incerteza o muis mesmo né eles são uma todo o instrumento ele vai um dois três quatro cinco seis páginas seis páginas talvez assim pra não não quebrar o raciocínio do leitor talvez vocês colocarem como anexo não somente o muis mas também os demais que às vezes eles tomam duas três três páginas e aí a gente põe que são na verdade vão ser como apêndice né que já são escalas validadas por outras pessoas né eu acho que fica que fica melhor porque é muito rico e vocês tiveram um trabalho enorme de vocês ainda terem observado esses desfechos né todos esses desfechos secundários né e que você também em outro momento assumir como autoria de de vocês e de repente você pode ter algumas variáveis que podem incidir nesses desfechos secundários tá será que a experiência anterior não é um fator que ele pode né incidir nesse desfecho secundário seja na qualidade de vida na auto eficácia tá eu acho que são questões interessantes né que o seu estudo apontou né mais que outras respostas eles eles podem ser obtidas por outros estudos tá Thaís ai muito grande seu trabalho e aqui né enfim né eu acho que sim tá tá bem robusto o trabalho né esse fluxo dos participantes tanto de um quanto do outro eu achei ficou assim muito muito bem uma variável que a gente não viu aqui se ele ou então eu me perdi aqui se ele teve ou não teve cirurgias anteriores porque eu vi que tem alguns aqui que eram recidiva né tem a informação dos antecedentes cirúrgicos a recidiva era bem pouco né só foram oito pessoas e 52 não tinham né não tiveram então essa também é uma variável ela é importante também mas é que você pode já apontar para outros leitores que isso também pode ser analisado tá certo a maioria né foi mastectomia né enfim mulheres né e a maioria olha que engraçado né que você tem em relação a característica epidemiológica ao mesmo tempo você não tinha nenhuma recidiva mas você tinha grande 75% das pessoas elas elas tinham comorbidades né então outra coisa é você você selecionou foram 30 30 cuidadores né deixa eu ver aqui isso 30 né mas na verdade quando você pega as características dos clínicos epidemiológicas dos participantes apenas um necessitava de cuidador tá aqui na página 104 só pra esclarecer eu coloquei essa informação no sentido de que apenas um paciente necessitava de cuidados integrais pelo cuidador não necessariamente estar acompanhado pelo cuidador então eu acho que tem que colocar porque aqui eu entendi de cuidador você tava falando de nível de dependência isso exato então se você quando você põe necessita de cuidador é que ele precisa do cuidador de uma forma ampla agora é o cuidado dependente né dependente do cuidador então né então talvez Thais e Cristine vocês tenham que que verificar esse nome em vez de necessita de cuidador porque quando eu li eu vi necessita de cuidador é que ele precisava de cuidador aí eu ia te perguntar como é que então apareceram os 30 cuidadores tá esse aqui tá na página 104 viu Thais é interessante você esclarecer tá não ele não compromete o seu estudo mas é importante só pra título de esclarecimento e enfim Thais seu trabalho tá muito bom muito bom muito bom muito bom tá eu acho que é um trabalho que tem grandes contribuições tá dentro da nossa área de enfermagem é um trabalho extremamente ele é atual aí as pessoas vão dizer assim ah mas o câncer de mama sim mas continua sendo a maior né ocorrência que se tem né e você analisar isso a luz da teoria da incerteza ele é muito importante porque às vezes as pessoas em várias instituições eles fazem algum algum tipo de intervenção mas quando a gente vai ver de forma aleatória né ele 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 não tá sabendo que ele tá fazendo uma intervenção que ele vai diminuir esse grau de incerteza que a pessoa tem em relação àquele procedimento ou em relação àquela aquela doença então isso se torna assim uma um marco bem importante e eu acho que contribuição como você falou acho que foi respondendo a professora Poliane que é sobre assim de repente você ter né efeitos práticos que contribuição o seu estudo poderia dar então ixi a sua imagem tá até travada aqui pra mim a minha tá travada? tá eu tô discutando bem tá né às vezes ela trava sozinha eu acredito muito que este estudo ele traz contribuições importantes pro gerenciamento aí da incerteza e não só da incerteza mas também da ansiedade principalmente do paciente cirúrgico em pré-operatório então eu vi a fragilidade que esse paciente se encontra nesse momento ele realmente fica extremamente angustiado extremamente exposto àquela expectativa de como que vai ser a hospitalização como que vai ser o procedimento cirúrgico então estes materiais eles tentam eu diria amenizar minimamente que seja a dificuldade que se tem até mesmo por questões de recursos humanos de uma consulta de enfermagem que fosse individualizada então mesmo que ele receba ali apenas as intervenções e não todo o processo de enfermagem aquilo já pode gerar uma diferença para esse paciente e eu consegui perceber bastante isso durante a minha coleta de dados então a contribuição de fato é no bem-estar do paciente em como ele vai encarar dali pra frente o seu procedimento operatório e é como isso às vezes ele nem tem noção de que ele vivencia a incerteza mas de maneira consequente aquilo ali é amenizado é conduzido é analisado de maneira cognitiva positiva e ele encontra uma adaptação um conforto que até então não existia então também tem esse lado positivo dessas intervenções desse trabalho terem sido realizados aí no pré-operatório imediato porque seria o momento digamos que mais importante de que algo chegasse até esse paciente e eu penso que trazer isso pra realidade local do serviço e implementando mesmo que minimamente apenas as intervenções e não necessariamente a consulta de enfermagem a depender do contexto enfim claro que a consulta de enfermagem é extremamente essencial mas pensando em termos práticos no ambulatório que eles desejam implantar se não der pra fazer algo individualizado mas que pelo menos essas intervenções cheguem a esses pacientes porque demonstrou um resultado interessante em relação a essa redução da incerteza eu enxergaria dessa forma eu acho que como sugestão Thais de você colocar claramente por exemplo você trabalhou com um grupo de mulheres né que foram que tiveram mastectomia ou que estavam em tratamento câncer né então a inserção até dentro da própria unidade onde você fez o seu estudo que é o Hospital Universitário de Brasília de você ter a possibilidade de você ter um ambulatório né de pré-operatório onde na consulta de enfermagem fosse abordado claramente essas questões porque você tem os dados você tem dados robustos que mostram apontam para a importância disso e o quanto a incerteza afeta qualidade de vida né você analisou a ansiedade tá todos esses desfechos secundários que você analisou e você mensurou tá então eu acho que assim ele traz essa grande contribuição prática e sobretudo uma grande contribuição teórica né porque as teorias de enfermagem porque que a teoria de da incerteza de Mitchell ela não tá sempre dentro de todas a as abordagens que se faz oncológica especialmente né em relação como o caso do seu estudo no câncer de mama que foi a maior frequência tá então ele traz grandes contribuições tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático e não é um descritivo você fez um ensaio clínico aleatorizado ele tem um peso grande tá e foi um trabalho enorme tem dados aqui que dá pra vocês fazerem várias coisas inúmeras coisas aqui né Cristina dá pra fazer várias coisas tá bom Thaís tá certo e diga não pode finalizar que depois eu não é só te parabenizar né normalmente eu não eu não fiz relatório como as professoras que me antecederam é só assim essas contribuições que você vai lendo eu me empolgo tanto que aí eu vou eu vou já entrando na na sua história mas são essas observações e teve até um lugar aqui qual foi que você falou em acho que foi lá na teoria em gerenciamento dos dos sintomas eu disse assim não você tem que assumir ou foi lá na introdução porque não é isso é exatamente o que você tinha que assumir aqui não é só pra gerenciar os sintomas né a incerteza você tem que puxar pra si a questão da incerteza que você fala em algum momento aqui não sei se foi um referencial ou se foi que você fala do gerenciamento de sintomas alguma coisa assim mas depois eu acho que eu lembro e eu te falo mas eu queria te parabenizar você e a professora Cristina um super trabalho né se não der assim um stop vocês não iam parar nunca já ia coisa mais e mais né mas assim parabéns né eu acho que tá é uma tese de doutorado tá eu agradeço muito professora Diana sua participação suas contribuições eu fiquei realmente admirada pela brilhante leitura que você pode fazer desse trabalho do esquema da teoria o quanto ampliou a minha visão então muito obrigada também por me acompanhar durante essa jornada eu a conheço enquanto graduanda né lá diretora da FCE e está aqui ter a oportunidade de ser presenteada com a sua presença tanto na minha banca de mestrado quanto agora de doutorado é realmente um prazer imenso e só esclarecendo alguns pontos de maneira bem resumida o manuscrito que eu coloquei ao final como apêndice G era apenas para que vocês pudessem fazer a leitura da validação do material mas de fato eu estou bem atenta para poder publicar em relação a percepção do cuidador isso daria de fato assim uma não sei né um manuscrito a parte pelo menos onde isso pudesse ser melhor explorado daí que eu entendo as questões que vocês trouxeram a respeito de trazer isso talvez para o título mas eu tenho um pouco de dificuldade com relação a isso porque o enfoque dado no momento em relação às intervenções para os pacientes como eu não apliquei essas intervenções aos cuidadores talvez aí a gente não conseguisse trazer isso para o título por isso até mesmo que eu deixei nos objetivos específicos no entanto com certeza daria para nós acrescentarmos ao objetivo geral eu penso dessa forma em relação aos descritores eu utilizei incerteza porque todos os descritores que eu utilizei foram descontrolados mas eu realmente entendo a importância de utilizar os descritores não controlados e contemplem de fato aquilo que foi escrito isso exatamente e achei perfeito as sugestões levantadas e certamente eu irei adicionar em relação também a colocar a escala de Michel ou a escala da incerteza os manuscritos que trabalham com a teorista trazem muito o resumo da MUIS então sempre eles trabalham inclusive nos resumos com a sigla MUIS então por isso que eu nessa perspectiva pensei não vou manter essa mesma padronização aqui de linguagem para que seja mais fácil identificar o trabalho da teorista porém a gente pode amadurecer melhores formas de trazer o nome mesmo da autora sobre deixa eu ver aqui o que eu ia falar com vocês ah sim sobre os instrumentos que foram colocados no corpo do texto foi colocado apenas para facilitar a leitura para que vocês não precisassem ir ao final apêndices e anexos mas eu concordo que ficaria uma leitura mais fluida e aí caso os leitores tenham necessidade de instrumentos que vão aos anexos e apêndices né ficaria mais limpo e é isso muito obrigada eu lembrei agora achei agora onde foi que eu falei aquela questão do gerenciamento está aqui na página 25 na sua introdução no último parágrafo fala estudo demonstra efeitos benéficos das intervenções de enfermagem tais como gerenciamento de sintomas e suporte emocional por que não você assim botar as incertezas sobre os procedimentos até para você já começar aqui indo com essa provocação porque você fala tais ações envolvem monitoramento da educação e saúde materiais educativos fornecimento e recursos porque dentro do suporte emocional é uma coisa mas quando você está falando em incerteza você está falando cognitivo claro que emocional e cognitivo eles vão um interfere no outro mas até para você né já tomar para si a sua teorista mas taís parabéns cristine parabéns realmente como sempre super trabalhos muito obrigada pela oportunidade de fazer essa leitura mais alguma consideração taís para a professora Diana não eu acho que eu finalizei mesmo obrigada ô Diana nós também temos muito a agradecer tá muito obrigada por seu olhar assim desde a qualificação também que a gente vem caminhando assim acho que nos ajuda bastante esse olhar reflexivo concordo e assim eu fiquei assim sabe que eu fiquei babando a resposta da Thaís Thaís você realmente está preparada viu eu ia colocar um pouco do que a Thaís já falou a respeito dos pontos que a Diana e a professora Regina e a Poliane também já tinham expressado a dificuldade que a gente tem de acrescentar no título a questão do cuidador realmente é isso que a Thaís colocou a gente na verdade o cuidador ele era uma perna que a gente colocou porque a gente tinha também um interesse em outras pesquisas né Thaís a gente ia ter a bolsista monitora e aí com tudo que aconteceu nesse desenrolar desse processo todo acabou que o cuidador ficou a gente falou assim gente e agora e a Thaís professora mas está lá no projeto comitê de ética e agora assim Thaís vamos manter eu acho que é viável você coletar ela falou assim não é viável a gente não consegue explorar tanto quanto a gente desejaria né mas é viável então vamos manter porque estava realmente na nossa proposta original e acho que foi um complemento bom mesmo só que a gente não conseguiu fazer assim né na profundidade que a gente desejava até porque o negócio já tinha tomado um vulto muito grande né então não adianta também a gente querer dar passo gigante mais já estava bem grande o suficiente e eu acho que aí realmente o que a gente pode tentar juntar os dois objetivos específicos isso isso mesmo o que a Thaís colocou eu acho que o que a gente pode tentar abarcar um pouco mais é tentar introduzir lá no objetivo principal né a gente consegue introduzir a questão do cuidador e eu acho que assim a gente vai atender pelo menos um pouco do que vocês estão trazendo é com relação a a Thaís também já a Thaís respondeu bem o que eu tinha notado aqui em termos de pontos né com relação a essa questão do trabalho na íntegra eu tinha que questionar tanto isso com a Thaís né Thaís eu falei assim Thaís aí eu Thaís nós não podemos a gente o negócio vai ser publicado a gente vai queimar a publicação aí a Thaís não professora tem como a gente colocar quando a gente for mandar para o acervo a gente bloqueia essa parte né essa parte fica bloqueada aí eu falei assim tá aí aí a Thaís mas a gente aí a gente não retira retira não eu sei Diana é porque tem tem assim ela falou assim não eu eu acho a gente a gente refletiu assim que seria importante a banca ter conhecimento do processo de validação porque não tinha a gente primeiro esse tava no corpo aí no corpo a Thaís falou assim não professora eu vou colocar ele ia entrar como um artigo publicado inserido no corpo do trabalho eu falei Thaís a gente não pode fazer isso vai ficar uma coisa tuncada aí eu falei não então vou colocar lá embaixo né no Cobapense mas ao mesmo tempo o trabalho não foi publicado ainda então aí a Thaís não professora quando a gente for colocar divulgar a tese lá nos acervos tem como a gente fazer o bloqueio e não tem como a pessoa acessar esse 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 arquivo especial né eu falei assim Thaís vamos ver o que essa banca vai falar porque na realidade já não queria colocar na índia falei Thaís Thaís esse negócio vai dar certo mas eu concordo com você eu acho que esse momento vocês fizeram avaliação aí de como foi esse processo de validação e e e para 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 a versão final né Thaís a gente excluir pode se quiser deixar só a primeira capa até que eu falei para ela deixa assim a capa ou o encaminhamento mesmo do encaminhamento para para a revista né enfim mas aí não deixa nem o resumo de vocês é então tem depois as questões de direitos autorais direitos é e a questão de ineditismo né Diana que a minha preocupação era bem essa mas enfim eu acho que concordo com você realmente isso aí é uma coisa que a gente já tinha pensado discutido a a questão eu acho que bem a Thaís colocou bem aí as respostas acho que em relação ao que eu queria destacar para do que a banca já tinha trazido é antes de de passar para as nossas nossas avaliações eu queria eu queria a professora Ana Lúcia ela está presente ela é nossa professora suplente se você quiser falar alguma coisa Ana Lúcia para Thaís eu sei que não é um momento assim não é uma argüição que você está como membro suplente mas eu tenho certeza que você fez a leitura e você certamente pode nos contribuir muito aqui com o nosso trabalho se você quiser falar alguma coisinha Ana Lúcia quero eu não vou abrir a cama porque agora encrencou aqui não vai abrir mas aí eu vou falar só tem que parabenizar a professora Cristina como sempre eu aprendo muito com você parabéns a Thaís gostei demais é um tema que eu eu sou muito eu acho que é um tema desafiador que a minha experiência como enfermeira assistencial como professora clínica cirúrgica então eu já vivenciei situações assim de pacientes em pré-operatório então essa questão da ansiedade pré-operatória essa essa sensação de perda olha eu fiquei muito emocionada com o trabalho de vocês aprendi muito professora Diana aprendi muito com a sua aula que hoje como sempre a professora Regina professora Poliana então muito obrigada pela oportunidade de poder assistir e aprender esse momento acadêmico assim muito rico para mim e acrescentou bastante na minha experiência de clínica cirúrgica com certeza vou levar muitas coisas para aplicar gostei muito mesmo e o parabéns só tenho a agradecer vocês obrigada professora Cristina obrigada mesmo eu também quero agradecer mesmo a sua presença professora Ana eu me sinto lisonjeada de tê-la aqui presente de escutar aí de você que se você gostou né logo a senhora que tem tanta experiência com paciente cirúrgico muito obrigada por ter vindo viu imagina eu estou aprendendo Thaís gostei demais gostei muito mesmo obrigada eu acho Ana Lúcia que você é nossa inspiração você sabe que você também nos ajudou lá na clínica cirúrgica assim é um elo que eu sempre falava para Thaís eu falei olha qualquer coisa fala com a Ana Lúcia porque a gente sabe tanto que você pode estar e nos ajuda mesmo lá com o pessoal imagina 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 eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade e eu gosto muito do que eu faço então eu olho obrigada eu que tenho que agradecer vocês têm que agradecer nada não estou aprendendo obrigada nós sabemos muito disso mesmo que você gosta muito do que faz e a gente espera que esse material também seja útil para todos que possam estar lá na clínica o vídeo Ana Lúcia ficou muito bom aquele vídeo ficou ótimo eu quero usar lá na clínica viu a vontade será um prazer eu vou despedir agora e vou deixar vocês aí eu vou despedir então eu vou sair e parabéns com certeza vai ser aprovado obrigado obrigada viu Ana Lúcia um beijo viu tchau muito obrigada tchau professora Regina tchau e a gente também eu queria eu queria expressar um pouquinho antes da gente sair agora para a nossa outra salinha e explicar para as pessoas que estão presentes aqui nessa sala virtual para os familiares que a banca ela se reúne então numa sala a parte a gente vai fazer nós vamos fazer as discussões e definir essa parte mais relacionada à própria defesa da Thais e queria também parabenizar acho que a dona Zilma que é sua mãe Thais que eu vi parece que ela está aqui na sala também seu esposo Wesley e dizer que também durante essa fase do doutorado a gente teve o Tomás a Thais teve o Tomás o Tomás foi bem assim na surpresa quando a Thais me falou professora do céu eu estou grávida e aí nesse processo todo era para a Thais ter defendido inclusive antes do Tomás nascer não é Thais mas assim por motivo não pela Thais em si mas foi mais por minha por minha causa e por outros e por outros processos aí que aconteceram a gente acabou adiando um pouco a defesa o Tomás ficou maiorzinho o Tomás já está com quanto tempo Thais? cinco meses cinco meses olha só o tempo passa então aí a gente teve a Thais teve dois filhos o Tomás e a defesa meio que Poliana da vida não é Poliana? a Poliana também Poliana no processo do doutorado também foi foi surpreendente também da Poliana foram dois não é Poliana? uma inspiração pois é pessoal então assim eu peço para o Ricardo então acho que a gente vai ser direcionado para outra sala e daqui a pouco a gente retorna tá Thais? tá certo muito obrigada Tchau 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 Pois não Abrantes tô por aqui Obrigada Muito obrigada Abrantes por ter se disponibilizado no feriado porque eu nem recebi esse e-mail de fato nem me atentei a data mas agradeço demais aí sua disponibilidade nos atender então nesse dia né pois é né então assim realmente a gente só agradece porque porque eu entendo porque eu entendo o quanto deve ter sido complicado para poder gerenciar isso aí para hoje né obrigada mesmo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto